Então, vamos apresentar a vocês, começando pelo, aqui na ordem da Twitch, pelo Fabrício. Meu personagem é o Eric Lodin, Eric Gonçalves Lodin, um brujá de 11ª geração. Atualmente, o chefe de segurança da Sucubus Club, mas, é isto. Botei a imagem dele aqui, na telinha. Eu botei a imagem do teu personagem aqui na telinha, para o pessoal ver. É o Jack Styler, só que de cabelo curto. E com a barba mais móvel. Vai ter muita retaliation. Eu tenho a imagem de todo mundo, né? Tem, tem, está na Rol20. Fala um pouquinho mais do Eric, para a gente, para o pessoal saber quem é. Vou falar um pouco do histórico dele. Não, só uma breve apresentação. Qual é o seu histórico? Qual é o seu histórico? Qual é o seu características mais marcantes do personagem? Bom, ele é o, ele já foi um, um ex-fuzileiro e ex-PM. Então, é, ele, tem um porte físico bem robusto. É, eu posso explicar, é, acho que é uma força pra caramba. Tanto que ele tem, carisma um, que é o, sai de 50. O açaí. Sai de 50, mas, ele é bem, bem focado, ele é bem determinado. Então, ele não admite injustiça. Essas coisas. O próximo, é o Leo. Eu. Bom, eu sou o Ezequiel Sante. O personagem é o Ezequiel Sante, né? Ele é um vendedor de armas, um Ventru. É, 11ª geração também. E, bom, ele, Ele tem ali uma fachada, um nicho de fachada que é os peixes ornamentais, ele usa essa fachada para conseguir traficar as armas dele, sendo que ele tem alguns canais em outros países para trazer essas armas também, entendeu? Todo o negócio dele gira em torno das armas e tem um propósito maior em volta desse nicho dele, com as armas, não é uma coisa aleatória, ele tem um propósito além, ele tem uma visão do futuro com esse nicho dele, das armas, basicamente é isso. É praticamente o Nicolas Cage, né, no filme Senhor das Armas. Tá, botando a fotinha dele aqui, não é o Billy Bruto, tá, para quem assistiu The Boys. É uma versão mais galã dele. É, é o Billy Bruto, antes de ficar bruto. Tá, agora deixa eu só desmutar a Eka, a Eka já, a Ariel. Ué, eu não consigo desmutar ela, ela que tem que se desmutar. Fala um pouco mais perto do microfone. Agora, melhorou. Tá. 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 O que eu quero é que a Ana, ela é? Ela é musicista, ela toca na Súrcubus, ela é criador vitórios, e ela basicamente gosta de ficar ali, se apresentando, se alimentando bastante e até sem fome, gosta de ficar. Gosta de ficar curtindo É isso Na bom vivo A Eka falou que teu microfone Tá fazendo pipoca Ai meu Deus Mas eu acho que deu pra ouvir Apesar dos chingados Não, deu pra ouvir normal Oi Nossa, sim Não tem mais pipoca Já acabou de fazer Bem, por último Victorious Victorious Castelo Branco Do clã Torreador Ele aparenta tem uns 25 anos Ele é bem humorado, catifante, sedutor Parece mais um dos jovens CEOs Que surge nos últimos anos Tomando a cadeira de presidente De grandes companhias Sempre usa joias finas E roupas mais elegantes Da moda Seu charme está Em seu olhar Meigo e sorridente É um sorriso cativante E uma aura de mistério Que faz com que as pessoas Queiram saber O que se passa em sua mente Seus cabelos platinados E olhos acusentados Tem um metro e oitenta e cinco Um grande Um mega empresário Do estado do Pará Que tem como passatempo Uma boate Chamada Surplus Club Certo Dito isso Todo mundo já conhecendo os personagens Ou lembrando deles E vendo as fotos que eu coloquei agora Dessa vez Na sessão passada Recapitulando Teve uma reunião da Camarilla No Elísio Que fica dentro da boate Sucubos Que é o refúgio de vocês Da Coteri de vocês Mais especificamente O Elísio É na sala VIP Que é basicamente Como se fosse Quase um andar Um local grande O suficiente Para reunir Várias pessoas E dar uma festa privada E lá compareceram Todos os membros da Camarilla Com exceção Do último X9 E o príncipe Declarou que Uma caçada de sangue Contra o rato Que é o nosferato Mais antigo da cidade E exigiu que Todos os membros da Camarilla Auxiliassem Auxiliassem nisso Ao mesmo tempo Também Que auxiliassem Em Expandir o território Da mesma Tendo em vista Que Os acontecimentos Acontecimentos Finais do primeiro arco Fez com que Um monte de vampiros Debandassem Para Para os anarcos E isso fez com que A Camarilla perdesse Bastante membros E bastante território E também Falou sobre a morte Do ancião Bruhá Que tinha na cidade E por conta disso Os anarcos Estão Sem uma liderança Fixa No momento E queria aproveitar Esse momento Não para atacar Mas sim para Galgar território E ganhar forças Algumas Negociações Começaram a ser feitas Ali De cune pessoal E Logo depois O jantar Foi servido Para todo mundo Através de pessoas Com Vendas E plugs No ouvido E mordaças Em roupas De Látex E couro E cada um Se alimentou Do seu Melhor jeito Possível Bem Algumas noites Depois disso Todos vocês Ficaram sabendo De que Uma reportagem Apareceu Na tv Ou Nas redes sociais Para quem Usa Um vídeo Bem rápido Com uma qualidade Ruim Mas Que dava para ver Claramente Uma quebra De máscara Vindo Da cria Do príncipe E Provavelmente Vocês sabem Que Alguma Coisa Boa Isso não vai Trazer Então É Vocês acordam Então a primeira coisa É fazer o teste De citar a besta Para ver se Vocês vão estar Com mais fome Ou não Está aqui na planilha Isso Todo mundo Pode rolar Lá embaixo Do lado esquerdo Da planilha Tem Hoses Check Eu não Eu estou Sem a minha planilha Não Para rodar Não Então Cuida aí Do detalhe Tá Mão boa Mão boa Mão boa Mão de migas 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 Qual é o teste Desculpa Não entendi Lá na planilha Tem Lá embaixo Do lado esquerdo Embaixo de Resonance Tem Hose Aí tu clica No dadinho O que tem lá Fomentar É Parece que eu falei É O meu Ouvinte Deu Uma travada Aqui Porque ele não Está querendo Nem mostrar O chat Do ouvinte O Eric Também falhou Meu Deus Tá Então Aumentem A fome De vocês Aí na planilha Coloca mais Uma bolinha De todo mundo É De quem falhou É Porque o Eric Jogou dois vezes Aqui Mas no seu caso O Eric Falha primeiro Isso Deixa eu dar um refresh No ouvinte Não tem onde ver A jogada Lá no chat Do lado esquerdo Do lado direito Tem Uma 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 janelona Aí lá em cima Tem um monte de ícone Tem o primeiro ícone É o de chat Ah tá Entendi Tá Tá carregando De novo Aqui pra mim Deixa eu rolar Da Da L Ezequiel Pode rolar O teu aí Ou tu tá Tu tá sem Também Tá Então vou rolar Não Não dá pra rolar Ok Então vou rolar A primeira da L Foi Também falhou Meu Deus Todo mundo Vai começar Não rola O meu Aqui rapidinho Foi Foi a Ariel Falando Que tava com fome Deu nisso Ai gente Então toda Então toda Sessão vai Vai dar ruim Pode governar E ó Zero Zero Onze Esse aqui É o zero Também Também? Também Também Jesus Jesus Cristo Tô com dores de fome Né? Pelas minhas contas É Pra todo mundo Tá com dores de fome Tá Então dito isso É Considerando que passaram Passaram-se alguns dias Desde essa última reunião E Já que o O O O personagem do Fabrício Entrou No projeto Depois Eu quero saber Se ele estaria Presente nessa reunião Ou não Sim Com certeza Provavelmente Tá Então Se tiver alguma Questão mais específica Que possa ter sido falada lá Eu repasso Tá Algumas noites se passaram E Hoje Especificamente Depois De vocês Saberem Desse Acontecimento De quebra de máscara Vocês Acordaram Em seus Refúgios individuais Ou alguém Resolveu dormir junto Com Outro Dos outros Ou na No refúgio Coletivo Meu refúgio É a sucubus Né Então é lá Mesmo que eu acordei Eu vou seguir Eu vou seguir o meu costume Mesmo Vou ficar na minha casa Tranquilo É eu fiquei na sucubus Mesmo Olhando das coisas Aí eu Acabei dormindo lá E acordei lá Certo Então vamos Bom enquanto a mim Eu vou Acordar Lá no meu Apartamento Mesmo Né Eu já tenho meus planos Pra iniciar Tá Então vamos começar Com o Eric Já que tu és O chefe de segurança Né É Não demora muito Tu Acaba ouvindo Falar Né Desse vídeo Que tava rolando Na internet E tu consegue Saber Que claramente Foi uma quebra de máscara Pela questão Da movimentação Bem rápida E super força Que ela utilizou E é Tipo Tem alguns funcionários Lá falando Mas que diabo é isso Né Parece aquele Filme da Marvel Galera de repente Até é Cê sabe Tem alguma notícia De algum diretor Que tá por aqui Não pô Não noticiaram Então Deve tá fazendo Um filme surpresa Quem sabe Sabe Com a pandemia Deve ter adiado Tão regravando Quiseram um lugar exótico Que nem aqui em Belém Então vieram pra cá Então bora, bora Essa galera Circulando Circulando Vão cada um Fazer seus afazeres Que isso daqui Hoje a noite promete Tá bom Tá bom Cês Aí eu vou Esperar o Vitório Chegar Pra Repassar o que foi Que aconteceu E saber Se tem algum Sabe de alguma Coisa a mais Também Alguma coisa a mais Acerca de que Ele Se ele Sabe alguma coisa A respeito disso Além do que Poxon Na televisão Ah sim É Tu vai mandar Mensagem pra ele Ou tu vai Aguardar ele Entrar em contato Não Manda Mensagem de texto Manda um WhatsApp Lembra que Quem recebe Todas as minhas Ligações E mensagens De texto A minha Ali Ah mas eu mando Mesmo assim Que aí Coisa ele Não Tudo bem Consciência Então Nesse momento A cena muda Justamente Pra Tipo A gente Vê A mensagem Sendo digitada E aí Depois a câmera Sai do Telefone Só que não Tá nas mãos Do Eric Tá nas mãos Da Leo E aí É Ela Dá alguns Passos Apressados Na direção Do teu quarto Victórios E Dá uma batidinha Sabe Só com Os dois dedos Assim Eu tô na banheira Com três moças E fazendo companhia No início da noite Logo Tá Eu Digo Pode entrar Estamos Num momento Bastante íntimo Nós três Ou melhor Nós quatro Já que são três meninas Isso É Tá Victor Vicky Né Ela Bem Desculpa Eu tô Você já viu Aquele vídeo Que tá rodando Eu vejo Quem cuida De negócios De telefone Mostra aí Bem O Eric Quer falar com você Assim que você Puder Ir até a boate E Aconteceu isso Daqui também Ela te mostra O vídeo Aí eu olho Assim com aquela Cara de O quê Ao mesmo tempo Sorriso na boca Né Oportunidade Muito bem Minha querida É Prepare os seguranças E o carro Nós vamos sair Logo logo Deixa eu terminar Minha comemoração Com as minhas Queridas Convidades E Eu vou Automaticamente Usar Presença Nelas E vejo Vejo Prolongado Prolongado Nas três E vou Me alimentar Delas Ali Entendeu A Aperto Lá No controle Remoto Pra iluminação Ficar bem escura Entendeu Com jogos Com jogos De luzes Ali Dentro daquela Banheira Lá Com as Meninas E Carícia vai Carícia vem E vou Me alimentar Claro Eu não vou Matar Nenhuma Delas No próximo Tá Acredito Beijo Prolongado Não precisa De teste Facinho Também É o Passivo Tu tem Rebanho Tem É o Coletivo É No caso Seria É Como é Dentro do Território De vocês Tá Sem problema Então Não precisa De teste Nenhum Algo Que tu Já está Acostumado Fazer Ali Com Aquelas Pessoas E Vai Segue Protocolo Normal De tu Simplesmente Fazer Uma Sedução Não Verbal E Elas Acabarem Se Deleitando Com O Sabor Do Beijo E Se Entregar De maneira Fácil Nem Se Quer Entender Direito O que Tá Acontecendo Eu não sei Às vezes Falar Que Por acaso Você Botou Alguma coisa Mais na Bebida Ou algo Do tipo Eu falei Não Botei nada Mais Na Bebida Apesar De que Eu as Beberia Como se Fosse O mais Doce Dos Vinhos Nesta Noite E Muitas 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 Muitos Beijos Terminando Eu digo Para elas Se Vestirem Com Estamos Indo Todos Para Boca De Vestir Né Aí Depois Eu vou Fazer As minhas Criadas Virem De Vestir Enquanto Elas Se Vestem Num Closet E Descemos Nós Quatro E eu E mais Elas Três Para Pegar Os Carros Lá Embaixo E Queria Para Boate Fica Praticamente Do Lá Só Dar O Balanzini Certo Enquanto Isso Ezequiel Tu Acorda Lá No Teu Quarto Secreto Não Tão Secreto Assim Mas Enfim O Quarto Meio Que No Subsol Quarto Mais De Praxe Tu Te Levantas E Dessa Vez Tu Percebe Aquela Coisa Que Não Parece Um Ronco No Estômago Mas Sim Uma Vontade De Atacar Alguma Coisa Que Se Move Olha Instintivamente Ao Acordar Eu Já Vou Procurar Ali O Telefone Celular Pra Ver Se Tem Algum Contato Da Garota Daquela Noite Ver Se Houve Alguma Mensagem Alguma Ligação Deixei O cartãozinho Pra Ela Ver Se Ela Retornou Alguma Coisa Verdade Verdade Tem Tipo Contatinho Contatinho Tem Assim Sete Ligações Perdidas E Umas Treze Mensagens Eu vou Eu vou Ler Pelo menos A última Todas São Tipo Assim Oi Aqui Juliana A gente Saiu Aquele Dia No Boate E A gente Pode Se Ver De novo E Depois Passa Um Tempo Ou Passa Um Outro Dia Oi Você Tá Por Aí Alô Eu fiz Alguma Coisa Você Não Quer Falar Com Comigo Desesperada Eu vou Eu vou Eu vou Fazer o Seguinte Eu vou Mandar Eu vou Mandar Uma Mensagem Pra Ela Dizendo Que Muito Trabalho Muita Muita Correria Os Meus Negócios Estão Fervilhando Mas Que Com Certeza Eu vou Arranjar Um Tempinho Pra Encontrar Com Ela Pra A gente Se Ver Aí Eu deixo Essa Mensagem Né E Logo Depois Eu Tento Entrar Em Contato Com O Meu Contato O Padilha No Caso Quero Saber O Que Ele Conseguiu Das Demandas Ali Que Eu Pedi Pra Ele O Que Ele Conseguiu De Informações E Pedir Algumas Novas Demandar Algumas Novas Tarefas Pra Ele Me Lembra O que Foi Que Tu Pedisse Pra Ele Bom Bom Simplesmente Eu Pediu Mais Informações Sobre A Luna Né A Também Para Que Fosse Para Que Se Começasse A Espalhar Pelas Ruas Os Boatos Sobre O Playboy Tem O Caso Da Explosão Do Porto Isso Começou a Associa A Imagem Do Playboy A Essa Explosão A História Seria Que O Playboy Estava Começando A Querer Mexer Com Explosivos Mas Por Falta De Pessoal Qualificado E Bem Treinado Foi Um Acidente Explodiu Lá Sem Ter Vontade De Entendeu E Não Foi Guarejado Tu Vai Ligar Para Ele Para O Padilho Isso Eu Ligar Para Ele Tá Ah Me Dá Dois Características Dele Bom Ele É Um Pouco Reservado Ele Não Costuma Falar De Coisas Muito Pessoais E Ele É Bem Reservado E Deixa Eu Ver Está Um Pouco Sério Também Ele Não Costuma Brincar Muito Ele É Bem Direto Ele É Bem Objetivo Beleza Então Demora Muito Chama 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 Alô Padilha Quanto tempo Estou um pouco Ocupado Agora O que foi Eu imagino Ah Eu somente Queria saber O que aconteceu Com O que eu havia Pedido Para você Consegui Algumas Coisas É Pode Falar Só Um Estantinho Aí Estou Estou Ouvis Alguns Barulhos De Vozes E Abafadas No Fundo E Depois O som De barulho Vai Sumindo E Aí Ele Fala Pronto Aqui Está Melhor De Falar É O Seguinte O O Negócio Lá Da Das Docas Que tu Me Pediste Consegui Tentar Mobilizar Aí Um Boatos Aqui Na Delegacia E fazer Com que A galera Fosse Atrás Desse Gangsta Aí Tentar Fazer Investigação Rodar Para Esse Lado Agora O Que Tu Me Pediste Da Mulher Lá Que Sobre Segurança Algo Do tipo Assim Ainda Não Consegui Localizar Direito Mas Vou Tentar Entendi É Mais Fácil Lidar Com Gangster Já Conhecido E Espalhar Boatas Do que Simples Contrar Informações Específicas A Circa De Alguém Compreendo Posso Quero Notificar Você Que Você Recebe Muito Bem Para Isso Não É um Fácil Sim Sim Mas Eu Também Não Posso Ficar Botando Os Pés Pelas Mãos Porque Senão Posso Pisar Na Jaca Aqui Ainda Mais Com Essas Merdas Estão Acontecendo Era Exatamente Isso Que Ia Perguntar Merdas E O que Que Tá Acontecendo Por Aí Você Diz Que Tá Tão Atarefado Assim Ele É Um Contato Teo De Qual Qual Polícia É Da Polícia Militar Militar Tá Tem Alguém Ficou Muito Barulho Aí É Eu Acho Que É O Cléber Põe No Mudo Eu Que Faço Sinal Com As Mãos Então Ele Fala Pois É Tem Esse Papo Dessa Explosão Aí Que Moveu Todo Mundo Pra Investigar É Agora Tão Querendo Que A gente Faça Reforço Em Algumas Rondas No Pelo Veio Peso E Bem Tá Meio Difícil De Conseguir Arrumar Os Lanchos Por Por Aí Então Eu Não Sei Exatamente No Que Isso Vai Dar Mas Já Ouvi Falar Que Tem Uma Cagada Aí Rolando Na Polícia Civil Chave De Fique Cagada Seria Essa É Com Um Cara Aí Um Sabichão Parece Que Tá Investigando Um 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 Merdas Dizem Que Ele É Não Pode Ser Comprado Ele É O Que Ele Não Pode Ser Comprado Não Pode Ser Comprado É Esses Merda Idealista E Ele Tá Ele Por um Acaso Também Tá Investigando Essa Questão Da Explosão Já Ouvi Falar Que Ele Se Meteu Lá Na Investigação Também Só Que Como Estão Mobilizando Muita Muita Tem Pessoal Metido Da Polícia Civil No Meio Junto Com Os Almofadinhas De Terno Gravata E Mais A Gente Da PM Bom Entrei na PM Pra Pegar Bandido Não Pra Ficar Fazendo Ronda Por Conta De Destroço Eu Imagino Mas Madília Digamos Que Eu Queira Que Você De Bônus Me Traga Algumas Informações Sobre Isso Também Acha Que Consegue Tá Posso Tentar Posso Tentar Vou Ficar De Olhos E Ouvidos Abertos Tá Tá Ótimo Bom Não Preciso Dizer Que O pagamento Vai ser Bom Não é Tá Não Diz Assim Ah Outra Coisa Aqueles Seus Contatos Das Milícias Se Você Tiver Como Pedir Para Ele Entrar Em Contato Ainda Essa Noite Diga Que Eu Tenho Coisa Nova No Meu Estoque Pode Deixar Pode Deixar Se Der Eu Faço Uma Visitinha Junto Também Perfeito Vai Ser Ótimo Bom Sempre Bom Falar Com Você Igualmente Eu Vou Deixar Você É Eu Vou Deixar Você Agora Trabalhar Você Deve Estar Bem Atarefado Não Ah Sim Nem Me Fala Eu Queria Estar Em Casa Bebendo Uma Cerveja Gelada Todos Nós Bom Você Já Sabe O que Tem Que Fazer Então Vou Deixar Você Trabalhar Muito Obrigado Padilha Ligo Em Outro Momento Ok Ok Até Mais Bom Aí Eu Desligo Né E Já Ficou Aí Eu fico Na Guarda Né Dessa Ligação Também Dele E Eu Vou Entrar Em Contato Com O Victorious Tu Tá Tu Vai Mandar Uma Mensagem Vai Ligar Para Ele Bom De Início Né Já Sabendo Que Ele Talvez Esteja Se Preparando Ali Para A Noite Vou Primeiro Mandar Uma Mensagem Perguntar Como É Que Tá Se Tá Tudo Certo Para Hoje Se A Bote Vai Abrir Aí Eu Mando Essa Mensagem Para Ele Certo Kleber Pode Desmontar Kleber Tá Me Ouvindo Agora Sim Acabei Enviar Uma Mensagem Aqui Tô 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 Tendo Beleza Tô Atendo Né Na verdade Liu Atende Me Bata O telefone Enquanto A gente Tá Indo Lá Pro Suggins Fala Oi Coloca Lá O Fone De Ouvido Bluetooth Chama Meu Amigo Não Era Ligação Não Era Mensagem Eu Acho Foi Mensagem Você Vem Ligar Só responda Para ele Que estou A caminho Das sucubus E que a presença Dele Será requisitada Mas A mesma Mensagem Para os Demais Ok Bom Lendo Isso Então Já Começa A Me Preparar Para Ir Para Sucubus Também Solicito Ali O motorista Que ele Se prepare E E a A A A A A A Certo Enquanto Isso No Subsolo Da Sucubus L Você Acordou E Está Fazendo O que Nesta Noite É Estamos Ouvindo Sempre Pop Eu Acordei Me Espreguicei Ali Na Cama Pegando O meu Celular Estava Vendo Se Tinha Algum Convite Para Trocar Alguma Mensagem Vi a Mensagem Do meu Senhor E Não Respondi Só Mantive Em mente Que já Tinha Que me Arrumar Aí Eu Me Levantei Da cama Fui No banheiro Tomar um banho Para me preparar Para a noite E Tomar Meu Café Da manhã Na noite Tinha Uma Uma Cantora Que Uma dessas Noites Passadas Eu tinha Conhecido Na Sucubus E A gente E eu Seduzi Ela Para Me alimentar Ela Estava Lá Tomando Banho Na Banheira Eu Entrei Com Ela Eu Tenho Que Usar Alguma Coisa Como é Que é Não Considera Que Faz Parte Do Rebanho De Vocês Certo Então Cheguei Entrei Na banheira Mergulho Assim Fui Por baixo Lá Da água E já Alcansei O pescoço Dela E comecei A Tomar Meu café Aí Acabando Ali De Me alimentar E Me arrumar Para Me encontrar Com Os outros Membros Certo E Uma Coisa Vocês Falam Por Algum Grupo De Zap Ou Individualmente Não Nada De Grupo De WhatsApp É SMS No Máximo Entendeu Ah Então Tem A Blackberry Também Que é Muito Bom O Bebê Meio Acho que era esse O nome Negócio Bem Primário Mesmo Só Para Enquanto Eu estava Na banheira Lá Tomando Banho Eu liguei Para o Victorious A Victorious Da celular Toca Aí Eu só faço Estender a mão Assim Para Ela Passar O Celular Ah Sim Ali Eu P Será que está ligando? A L Aí Eu pego Assim Olá Meu Bebê Me diga Como você está? Ótima Acabei de acordar E Boa noite Meu senhor Victorious Ah Boa Será Os Os Planos Para Hoje Estou Ansioso Para Encontrá-la Teremos Uma Reunião Certo Casual Eu devo Me vestir Para Me apresentar Para Tocar Já devo Preparar Algo Para o senhor Bom A apresentação Hoje Não será Necessária Nossas Atenções Estarão Voltadas Para Outro Propósito Mas Eu gostaria De vê-la Encantadora Ah É Farei de tudo Para estar A altura Da sua Expectativa Que bom Então Está certo Está chegando Aqui no estacionamento Estou tomando Meu café Aqui na banheira É Meu já se alimentou Quase me parecia um convite Já acabei de me alimentar Certo Então Logo nos encontramos Até depois Tudo bem Aguardo ansioso Aí eu desligo Levo o celular Para Aí também Após desligar Aligação Me levanto É Com a cantora lá Quase que desfalecida Que eu estava Com fome Aí Fui me arrumar É Vestir um vestido Que nem se dá foto aí Comprido Verde Verde Musgo Chamei Chamei a maquiadora E a cabeleireira Que estão À nossa disposição Lá na Sucubus Pedi para que Trançasse meu cabelo Fiz uma maquiagem Bem bonita E saí do meu quarto Sentindo no celular Onde foi o local De encontro Que foi Vem mencionar Eu acho que Ele não Não é Mas vocês podem Escolher Pode ficar Pela Sucubus Que eu te encontro Em algum momento Sim Fui lá Fui lá Pro 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 Hall Primeiro ambiente Ok Bom Chegando Posso continuar? Chegando Eu me despeço Das meninas Com um beijo Apaixonante Em cada uma delas Digo para elas Escolherem Qualquer local Da boate E Peço para um De segurança Entregar para elas Passos VIPs Para elas terem Acesso A qualquer 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 um Dos três ambientes Né Se quiser ir Para Elite 1 Elite 2 Então para Coliseu Elas ficam à vontade Certo Tá Daí Vou procurar Ali Já pego No ponto Né Chamando O meu Chefe de segurança Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E o Eric Nesse exato momento Estou em busca Da minha amada Ellie Verifique para mim Nas câmeras de segurança Em qual dos ambientes Ela se encontra Já acabei de achá-la Ela está no hall Aguardando Agora eu me Vou indo para lá Entrando na Elite 1 Eu vou verificar se Ela vai me ver de imediato Ou não Se ela não me ver de imediato Eu vou tentar ser Curtivo Ela já está de frente Para a minha entrada Ou tem como Eu tenho como Eu me aproximar Sem ela Perceber Ellie Depende de ti Tu quer estar Esperando Victorious Atenta Para Qualquer Barulho Ou Está Aproveitando A vista Ou Alguma outra coisa Distraída Não, estava de olho Já Eu vi ele chegando Até levantei Eu levantei Assim a taça Aí eu Faço um gesto Vou me aproximando Dela Quando eu me aproximo Dela Ela está Com esse vestido Muito elegante Com as pontas Dos dedos Das mãos Eu vou deslizando Pelos braços Dela E Afago Nos meus braços Vou cheirando Aquele cheirinho No pescoço Dando três beijinhos Me aproximando Continuando beijando E Mordisco O queixo dela E digo Nossa Como você está cheirando É Foi só Aí eu Morde cócega Pelo amor de Deus Só de imaginar isso Aí Eu falo É o melhor dos Aromas que existem Foi só Me alimentar na água Que Já fica Esse Cheiro Inebriante Aí Nossa Realmente Conta coincidência Eu acho Que eu tive Uma experiência Semelhante Aí Eu pego Ela Puxo Puxo Olharam a que horas são Na Que horas são Todos vocês Têm uma unidade Sete Então Acredito que deve ser Mais sete e meia Mais ou menos Sete e meia Muito bem Eu olho Bom Tenho tempo Em breve Os convidados Estarão chegando Quem mandaria Estaria recebendo Estaria recebendo Três convidados Hoje Eu vou Eu já devo ter passado As informações Para o meu chefe De segurança Eu passei as informações Para o meu chefe De segurança E para a minha carrição Quem não sabe ainda Dos convidados É o Eric É o Ezequiel E A Eric O Eric E a minha carrição Já estão Por dentro Das informações Sobre isso Dá uma olhada Lá no WhatsApp E é agora A gente vai saber Quem são os convidados No caso eu A Elio Vai saber Em breve Em breve A intenção ainda Surpreender Surpreender Sim, sim E eu Tem alguém Já está A gente está A gente está A gente está Entrando Mas hoje Mas hoje Mas hoje eu estou Businessman Então vou direto Para a sala Viva Muito bem Sem parar muito Ali pela boate Já direto Ao assunto Beleza Então Eric Tu sabe Por onde O Ezequiel Está Andando Na boate E para onde Ele está indo Sim, sim Eu estou verificando Na De câmera de segurança Estou esperando Ele chegar ali Para ele Poder Entrar Muito bem Eu vou pedir Para a Elio Aguardar Um minutinho Enquanto Eu Vou ter Uma pequena palavra Com O Ezequiel E depois Com o Eric Certo Tem uma Sala De uma Recepçãozinha Para eles Ficarem sentados Lá e aguardarem Enquanto Eu conheço a particular Olha Suponho Que o Que o Ezequiel Já tenha chegado Né Sim Porque ele Estava mais Estava mais Estava mais Direto Né Então Chegou primeiro Eu vou Dou a Minha mão Para ele Apeca A mão dele E Um breve abraço É um Prazer Vou Até O O O O O O Barman Ali E Pego Uma Taça E Uma Pequena Lâmina Coloco Coloco Copo Estendo Para ele Fecho Pego A taça E Já Sorvo O Conteúdo Sem 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 Rodeio Ta Pergunta É Assim Vocês dois São Vampiros Né Quer dizer O Victorious É mais velho Né Tu Também Mais novo Tem 10 anos Sim Mais novo Ah tem laço Já Sim Em ficha Ah tá Ah então Ok Então enfim Vocês já sabem Que isso vai continuar o laço Né Renovar Agora tem um porém Né Teu gosto Específico Peculiar É de Tomar sangue De Garotas novas Então Gasta um ponto de força Dois pontos É Ventrue gasta dois Dois pontos de força De vontade Pra Conseguir beber Esse sangue De boa Ok Tudo bem Pode descontar Da vista Tá Em mesmo Em mesmo Isso Até pra sangue De vampiro Não é Aham É bom Diabloir É mais complicada Né Diabloir Ventrou fazer Diabloir Pelo amor de Deus Eu digo Eu te garanto Que teremos Uma noite Muito Interessante Eu imagino Bom Aliás A mente Seria alguma coisa Pra falar Comigo Em particular Olha Olha Em decorrência De algumas Que tem acontecido Ultimamente Tem uma pequena Informação Que eu gostaria De Compartilhar Com você Antes que qualquer Outra pessoa Se houvesse Tudo bem Eu acabei De falar Não Eu acabei De falar Com meu Contato Na polícia Eu acho Que é algo Que deve Ser notificado A gente Deve Dar uma Atençãozinha Maior Talvez maior Não Mas uma Atenção Pra isso Sobre aquela Explosão Parece que tem Uma grande Movimentação De Policiais Mas não Só isso A polícia Civil está Muito interessada E tem uma Figura Dentro da Instituição Que Não aceita Nenhum tipo De suborno Pelo que eu já ouvi Eu estou Investigando Mais sobre isso Não sei Quem é a figura Em questão Mas Quando a gente Você sabe Que no nosso Meio Quando existe Uma pessoa Que se diz Incorruptível É porque Essa pessoa Talvez ela seja Um tanto quanto Implacável Nos seus Nos seus Ideais Normalmente É sinônimo De pedra No sapato Vamos ficar De olho Tente descobrir Quem é Essa pessoa Sem se expor Por favor Com certeza Não se preocupe Eu tenho meus meios É só algo Que eu Devia notificar A você Antes de De qualquer outro Inclusive Eu acho Que isso Deve ser Repassado Para os demais Vou pedir Para você Compartilhar Com eles Na reunião Que todos Estarão juntos Tudo bem Peça para O Eric Entrar Ok Aí eu vou lá E falo com ele Eric Como vai Que boa Na lagoa Estou esperando Eric Acabei de compartilhar Com Histórios Uma informação De que Alguém dentro Da instituição Mais especificamente Dentro da polícia civil Está investigando A fundo Alguns Casos O que tem acontecido Recentemente Acho que você Já deve estar Sabendo Daquela explosão No morro Bom Essa pessoa Pode vir a ser Um tanto Quanto Incômoda Para nós Peço que você Tenha uma Atençãozinha Para isso Enquanto estiver Dentro da sua Função Aqui na boate Além Do que Acredito Que também Já Falando Para você Também Victórios Tínhamos Que dar Uma certa Atenção Ah não Espera aí Estou falando Com ele Lá fora Ah lá fora Porque Tu entrou Ninguém viu Tu se alimentar De mim Entendeu Aí quando tu saiu Tu avisa Para o Eric Entrar Para ele Falar comigo Ah tá ótimo Tá Porque só quem sabe Que tu tem laço Comigo é você Ninguém sabe Beleza Tranquilo Aí tu falou Eric Acho que devemos Ficar mais Atentos A essas A essa questão Sim Sim Eu tô ligado Já tô até Mexendo meus pauzinhos Para saber Quem é esse cara Vou puxar uma ficha dele Completa Para a gente Espera que Ok Ah Inclusive Vamos entrando Victórios Quer falar com você Ah ok Valeu Eu vou entrando Aí Já com Só eu e o Eric Lá na sala Eu pego uma outra Taça Mesmo assim Coloco lá Boto diante dele Antes dele beber Eu aperto a mão dele Dá um abraço Digo Espero que você esteja Se sentindo em casa E aí eu Aponto para a taça Eu dou aquela olhada Assim para o Eric Depois para a taça Não, não, não É particular Patrão Ah tá Beleza Ninguém sabe Se eu tenho laço Com ninguém Ok Perfeito Eu não sabia Tomo o sangue Na casa E olho Olho para o Vitórios Com a Olhar de espera Esperando A reunião Se iniciar Para tratar Dos ações Muito bem Já bebeu Eu pego a taça Coloco lá No lugarzinho dela Fecho lá O armário Abro a porta Para eles Agora Por favor Entrem E tomem seus lugares Vou lá Para a minha Cabeceira Uma cadeira Um pouco mais chamativa Mais confortável Não, perdão Todas as cadeiras São exatamente iguais Todas elas São extremamente Comfortáveis Não existe Nenhuma melhor Do que a outra Na mesa Um detalhe Por favor Todos A Em seus lugares Nesse momento Nós iniciamos A reunião Da mão de Midas Sejam bem vindos E Eu tenho Satisfação Em dizê-los Que Fiz um chamado Para Alguns Canitas Da cidade Algumas pessoas Ilustres Que estarão aqui Exatamente Às 22 horas Foi alinhado Com o chefe De segurança Que eles Estarão entrando Por Locais secretos Para Evitar Chamar a atenção Foi garantido A eles A segurança Máxima E que De forma nenhuma Nenhum deles Estará em perigo É Eric Eu iria pedir Para você Falar com a polícia Para Fazer uma vigilância Maior Na área Das Dez da noite Até as Três da manhã Sim Vou entrar em contato Com o Mike Daqui a Tem que a reunião Terminar E vou Mobilizar aí As viaturas Muito bem O conteúdo Da reunião Que eu terei Com esses demais Caimitas Eu Atendo Mantendo em sigilo Até o início Da reunião Mas eu tenho certeza Que irá surpreendê-los É Recebemos demandas Do príncipe Né Devemos Mexer Né Os nossos Esforços Para serem Cumpridas E Nossa O vídeo Que eu recebi Hoje Acho que Está sangrando A minha boca Até agora De Tanto prazer Deve ter Maldido Meus próprios Lábios Porque Cria do príncipe Quebrando a máscara O que Nossa 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 Aquela é Dália Ela Quebrou a máscara E como que eu vi No vídeo Duas vezes Segundo as leis Da Camarilla Ela deveria ser Destruída E se o príncipe Tivesse No mínimo Com Uma Palavra Certa É Humor Ele iria Permitir Caçada de sangue Para dar a ela Uma vantagem Para fugir Mas Eu não ouvi Nada sobre Caçada de sangue E se não fosse O vídeo Chegando a mim Eu não Saberia O que Me pergunto É Será Que A pia Da cidade Sabe E se a pia Da cidade Sabe Como está O status Dessa Cidade Como está Em ir E não A capturou E a trouxe Para uma reunião Bom Se essas Situações Estão acontecendo Só significa Que o príncipe Da cidade Só Rege Para os Inclusos Dele Isso é fato Faz com que ele Não seja Um príncipe Adequado Para esta cidade Talvez Mas Victórios Desculpe Interrompê-lo Você sabe Que isso é um Agravante Para o que Eu acabei de falar Para você Não sabe Um vídeo Um vídeo Um vídeo Exatamente Não imagino Hoje Nesta noite Dália saindo Pela noite Para se alimentar Se Vargas Fosse O mínimo Pensado Ele teria Feito com ela O que ele Gostaria de fazer Com o Lemos Empalar Emparedar E soltá-la Daqui a uns 50 anos Quando todos os mortais De hoje Estivessem mortos E aí A máscara Estaria reparada Mas Sinceramente Ele parece Ser o tipo De pessoa Que Só liga Para os seus Próprios Interesses É Cada cachorro Que fica Sua caceta Por exemplo Eu gostaria De perguntar A vocês Se vocês Têm Algo Eu não tenho Nem interesse De uma criatura Estúpida Dessa Arriscando A nossa Nossa A gente Onde Cada um De nós Imagina Uma segunda Inquisição Né A primeira Inquisição Matou Centenas De nós Para não dizer Milhares Não sei Exatamente O número Para uma Vazão Maior Fico Estressado Bom E se Temos a Instituição Já Investigando Essa Explosão Eu acredito Que o vídeo Já deve ter Chegado Há muito Tempo Na mão Desses Caras Pois é Isso é Muito Acenderam Nós precisamos De uma Força A mais Na cidade Exatamente Na área Da mídia Para evitar Que esse tipo De situação Chegue A Uma reportagem Chega A tv Entendeu E se Sejamos Então Precisamos Escorcer A borrada Dela Mas como É que Fica Ela Ah Não Nós Não Vamos Limpar A borrada Dela Mas nós Precisamos Ter o Controle Da mídia Para que Caso Necessário Nós Possamos Limpar Os Erros Dos Vampiros E Eu Tarei Fazer Algo Idiota Quando Tarei Máscara Isso Faria Com que Eles Ficassem Em Nossas Mãos Afinal Se Estamos Reparando A Máscara Isso Literalmente Faria Com que A vida Deste Vampiro Estivesse Em Nossas Mãos Bom Se Desejamos Controlar A Cidade Controlar Os Meios De Comunicação É Um Fator Importantíssimo E Precisaremos Colocar As Nossas Mãos Isso A Propósito Por Enquanto Eu Suspendo Qualquer Tipo De Articula Contra Detestável Gangrel Luna Eu Tenho Planos Esta Noite E Dependendo De Como Ele Liga Luna Sairá Dos Meus Planos De Vingança Que Plano Seria Esse Vai Ser Compartilhado Connosco Ou Você Não Ah Claro Será Compartilhado Na Hora Certa Não Se Preocupe Você Está Muito Curioso Bom Mais Mais Alguma Coisa Que Vocês Gostariam De Tratar Antes De Iniciarmos A Reunião Principal A Reunião Principal Ela Irá Abordar Explosão É A Quebra De Máscara Então Três Convidados A Máscara Para Este Reunião É Não Aguarda Reunião Enquanto Devo Dizer Que Estou Com Isso Mesmo Vamos Logo Partir Para Próxima Reunião Nesse Tempo Até Os Convidados Chegarem Eu Vou Entrar Em Contato Vou Ligar Para Meu Contato Na Polícia Para Pedir Que Haja Um Policial Mais Ostensivo Lá Na Boate Vai Ligar Para Contato Essa Polícia Para Fazer O Que Na Boate Perímetro Para Chamar Mais Viaturas Tá E aí Se eles Adiantar Para O Horário Das 10 Hora Para Reunião Principal Eu Vou Convidar Eles Para Sair Do Salão No Salão Vai Estar Aquelas Plaquinhas Onde Ficam Cada Um Dos Convidados Com Seu Nome E Como Descrito Cada Um Vai Entrar Pelo Uma Passagem O Máximo De Descrição Possível Até o Momento Da Reunião E Todos Vão Estar Presentes A Reunião Vai Ser Na Sala VIP Ou No Líquio Antes Da Reunião Algum De Vocês Vai Querer Fazer Alguma Coisa Específica Eu Não Eu Vou Chamar Mesmo O Policiamento Eu Queria Só Checar Antes Com Funcionários Ali Da Minha Parte De Depósito De Armas Para Ver Se Eles Receberam Alguma Coisa Se Teve Alguma Novidade Acerca Dos Armamentos E Tal Dá Uma Checada Sobre Isso Assim É Sim Eles Receberam Conseguimos Viabilizar Isso Na Sessão Passada E Eles Estão Com Um Novo Lote Apesar De Pequeno Porque Descarregamento Tem que Ser Feito De Maneira Mais Discreta Agora Sim Imagino Mas A gente Conseguiu Com Todas As Movimentações Da Polícia Liberando Ali Para A gente Lembra Que O Vargas Falou Que Era Para Chegar Lá Por Icarací Sim Com Outro Petru Sim Ah Verdade 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 Então Ali Está Liberado O Elias Nassau Não É Tão Inútil Mas Enfim Então Eu Falo Para Eles Começarem A Fazer Os Preparativos Pegarem Esse Carregamento Já I Preparando Eles Que Tem Um Destino Um Destino Aí Já Certo A propósito Antes da reunião Eu peço Para o Eric Verifique Com Seus contatos Da polícia Também Se eles Receberam Os Novos Equipamentos E Viaturas Lembra Que Na última Reunião Eu falei Que Eu ia Fazer Fazer A doação De Algumas Viaturas Novas E Equipamentos Para Polícia Lembra Dália Sim Sim Dália Dália Então Confirme Se eles Receberam Essa é Uma forma De você Aumentar Sua proximidade Com eles Entendeu Diga Que Foi você Que conseguiu Negociar Essa doação Entendeu Foi através De você Que Isso se Concretizou Tudo bem Tá Eu vou Falar o que eu tenho Que fazer Até a hora Da reunião Tá Uma coisa Até a hora Da reunião Vocês vão Ficar Transitando Ou em algum Lugar específico Da boate Bom Eu Vou visitar A minha amiga Leila E Dar uma olhada Na Patrícia Também Sim Primeiro Vou lá Com a Leila Vejo Se Ela está Servindo o pessoal Se o pessoal Está se comportando bem Como é que estão As coisas lá A Patrícia É filha da Leila Não é isso? Isso Aquela criança De 10 anos Que fica lá Pelos bastidores Da boate Ela não Ela não anda Pelos salões Principais Só pelos bastidores Saquei Tá Tendo uma ideia Guardada aí É L Tu vai ficar Por onde Na boate Até o horário Da reunião Maria Eita Pode sair Calma que ela volta Tá Ah, então Aquele pequeno Aquele pequeno sinal Dentro da boate Eu vou dar uma olhada Lá Ver se está tudo ok Dentro Pequeno sinal? Meio que a minha paranoia Hã? Como assim? Pequeno sinal Dentro da boate? Não A sinal Eu vou dar uma olhada Ver se está tudo ok Ver se tem alguma coisa faltando É meio que a neura dele ali Vendo Já preocupado Com essas novas informações Surgindo Tá E Eric? Eu vou ficar Lá na Depois que eu vou Contatar Os policiais Eu vou Para a sala de segurança Ficar o observador Certo Então Antes da Ariel Voltar Para saber O que ela iria fazer Eu já voltei Ah, já? Ah, tá Tá Então tu vai ficar Por onde na boate? Eu? Quando caiu Você só está esperando A outra reunião, né? Isso Até chegar o horário Da outra reunião Tu vai ficar fazendo o que Na boate? Ou fora da boate Uma coisa Alguma apresentação É O que que Está acontecendo Com o plato Nesse horário? Estamos em um horário Muito cedo, né? A reunião está marcada Para as 10 Então é entre 8 e 10 horas Não tem muita movimentação Assim Está mais uma coisa Mais lounge Né? O Elite 1 e Elite 2 Está aquele lounge É Eterno Né? De Pessoas mais Um pouco mais velhas Mais ricas Né? Com gostos mais refinados Certo Aí mesmo que eu vou Vou lá Ficar sentado Na vasodora Ver se Me chama atenção É isso mesmo Então é o seguinte Victórios Tu Tu Fortes Falar com Com a Ah Qual a mão dela? Esqueci Primeiro com a Leila Que é a Bartanha Despertão Isso E Depois Fostes com a Com a Patrícia Né? É Com a Patrícia Quando eu for com a Patrícia Entendeu? Eu vou pedir para Chamar Eu vou segurando a mão dela Né? É Até a A A A Le E Chamando ela assim com a mão Né? Para Ela se aproximar Essa A Patrícia Que está com o Victórios Quem? É uma mortal De 10 anos de idade Ah É a birraria Né? Tá bom É É Me aproximando Né? Me abaixo Até a altura dela É Pegou no seu violino Hoje? Ah Não Não Hoje não Eu não Estava com muita vontade De Usar minhas Mãos para isso Caiu As mãos dela Entre as minhas E veja Esses dedos ainda estão Bem Gordinhas Vermelhinhos Nenhuma marca De Eu Olho As minhas Tritórias De algum jeito De persuadir Essa Aperta a bochecha Dela assim Criaturinha Tocar Tocar Ultimamente Ela tem mostrado Muito interesse Em culinária Talvez Se você Vê o céu Alguma coisa gostosa Para ela Não se interesse mais Mas Hoje nós vamos fazer Um pequeno passeio Eu vou levar Elas para o Subsolo Que tem acesso Através do Elite 1 E Elite 2 Que é Para Deixa eu ver aqui O ambiente É para a galeria De arte Belém Bela Epoca Hoje nós vamos Fazer um pequeno tour Aqui Patrícia Você já ouviu Falar de Bela Epoca? Não Que isso? Bom Uma pipoca? Maravilhoso Em que Belém Foi Um dos maiores momentos Do nosso Brasil Aí eu vou mostrando Para ela As obras De arte Que remontam Aquela época E Eu pego Na mão Da L E falo Veja Essa daqui Foi minha Amada Dolores Tem um local Ali Que é Um local De tributo A Dolores A grande Dana De Bela Epoca Eu paro Aqui Desculpa Levando Aí A gente Sabe Que ela Dolores Foi a Minha Senhora Sim É Bonita Uma figura Bastante Imponente E que Agora eu sei Porque De onde vem Esse seu Jeito É Tão Imponente E político Bom Esse local Esse local Né Ele foi Exclusivamente Criado Para agradar O meu Amado irmão Que sente Uma saudade Sem fim De nossa Querida Dolores E eu estou Aguardando ele Esta noite Eu fiz Esse lugar Apenas Para ele chorar Derramar Suas lágrimas De saudade Eu ainda Não conheço Né Irmão Do Vitórios O Plínio Conhece Sim O Seu O Seu Seu Irmão Tio É Um Irmão Mais Verde Hum 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 Bom Aí eu vou Mostrando Algumas obras De arte Falando Sobre os artistas Que as compuseram Né É Vamos falando Também Vou mostrar A minha área Dos artistas Paraenses Para Mostrando Porque a gente A gente abre oportunidade Né Para a arte Local Eu Eu fico ali Eu fico ali Muito chocada No Vitórios Está Falando As imagens De padres Porque eu não sou Muito O vínculo Que eu quis Tentar com ela Foi fazer Ela 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 Vai Até Um Uma Uma Pintura É Antiga Do Do Ver o peso Nossa Mas que Que lugar É esse Aqui Tipo Lá No início Do ver o peso Assim Esse aqui Como o ver o peso Era nessa época Um local Muito Requimpado Muito Bonito Mas Você já deve ter Ido Recentemente Né Algumas Desses Locais Ainda Existem Mas Estão Longe Da Sua Sua Glória Do Passado Sim Ela Para Fica Olhando Ali É Faz tempo Que eu não me lembro De como O ver o peso Era Ainda mais Do sol Aí Ela puxa Assim O cabelo Para trás Ajeitando Né Vocês Vem Que tipo A orelha Dela Tá Meio Carcomida Como se Tivesse Queimada O que foi Isso Minha Querida Bom Saber Que o seu Irmão Vai Estar Aqui Essa Noite Coitado Sempre Saindo De uma Para pior Peraí Como é Ora Ora Você Acha Que Eu Iria Lidar O Reduto Sem Saber Todas As Entradas Secretas Ah Já Ligo Aqui O Ponto Né Rato Então Você Veio Então Vai Participar Da Nossa Reunião É Melhor Não Né Na Verdade Eu Tenho Algo A Tratar Com Vocês Dois O Ponto Tá Ligado Viu Pro Eric Sim Sim Aí O Eric Como Tá Na Saúde Segurança Consegue Ver A Câmera Mostrando O Victorious A L E O Rato Que Realmente Tem Um Porte Muito Parecido Com De Um Rato Tem Umas Presas Bem Pra Frente Com Uma Cara Com Um Pouco Parecesse Um Focinho E Umas Orelhas Mais Abruptas Saiu Da Saiu De Á Saiu Saúde Eu Vou Correndo Pra Lá Tu Vai Fazer O Que Saiu Bem Baixinho Eu Vou Sair De Lá Donde Eu Estou E Vou Correndo Pra Lá Eu vou correndo normal, até a entrada de lá, quando eu tiver pra entrar no local, eu vou usar a celeridade pra voar em cima do rato, vou agarrar com potência e vou morder. Eita, cara! Pera lá, pera lá. Tu tens o que de celeridade? Tenho um, mas pra chegar perto dele mesmo. Tá, mas qual é o poder que tu tens de nível 1? Reflexos rápidos. Tá, reflexos rápidos não é o suficiente pra tu te locomover mais veloz. Tipo, tu consegue se esquivar ou perceber explosão ou arma de fogo a tempo o suficiente pra tentar ter uma reação. Entendi. Tá, mas... Porque deve ter uma entrada lá, uma entrada de sacrifício, eu vou surpreendê-lo. Ok. Filha! É, enquanto isso, o... E o homo bitnando o restante da segurança. Sim, também tá, bem. Tá. E assim, não quero te bater. Mano, entrou sem ser convidado. Segurança tá agindo. Pera aí. Quem é que tá fazendo barulho aí? Pronto. Sim, a Patrícia, né, vira pra ti... Deixa eu tirar a dor. Já? Deixa eu desconectar o meu... Meu fone e colocar o outro. Pronto. Pronto. Ok, então a Patrícia vira para vocês e fala, bem, prazer em conhecer a sua cria. É a primeira vez que você ouviu? Não diga isso, estou sendo a Patrícia. Não diga isso, estou sendo a Patrícia. Eu vi o seu DVD sendo pirateado lá pelo Veio Peso. Devo dizer que não pegou gosto na minha casa noturna. Afinal de contas, lá acabaram pegando outros gostos e acabou piorando as coisas para o bundão do Vargas. E sobre o que diabos aquela criança foi fazendo debaixo das suas asas? Isso é uma outra história, mas olha só, ou é a mesma. Afinal de contas, eu te dei o reduto para poder ser os meus olhos e ouvidos diretamente dentro da Camarila. E de repente eu soube que aquela criança foi lá para fazer uma caçada de sangue acima da minha pessoa. E não fiquei sabendo disso de antemão. Então, por que você está falhando com o seu acordo comigo? Sinceramente, estou surpreso que ela tenha quebrado a máscara. Ela ainda está viva? Disso eu não sei. Você deveria saber mais do que. Afinal de contas, vocês são os amofadinhas aqui. Eu prefiro que não tivesse esse tipo de política. Afinal de contas, eu tenho uma caçada de sangue. Na minha cabeça. Ah, e... Tem sangue na sua cabeça? Sim, foi o que eu disse, né? O... Eu soube disso depois. Você está dizendo que... E quem decretou isso? O seu príncipe bundão. E o... O... Nada do... Eric chegar? Ah, nesse momento o Eric chega. Tu chega lá e tu não vê o rato, mas tu vê uma criança, né? Aquela criança que está sempre por ali, pela boate, que é filha de uma das funcionárias, que parece ser uma pessoa importante para o Victor. Tá. Ainda bem que ela tem essa parede que é importante para ele, né? Porque ela ia estar em perigo ali. Isso é caso de um vírus toda hora. Eu não ouviu o rato, mas eu tenho como perceber se ele está lá, como é que ele está. Não, não, não. Tá, deve estar bem o... Eu tenho como ter território, algum tipo de bonificação do Portilon, sei lá. Ah... Não, no caso o Portilon é... O Portilon é... O Portilon é para alguém adentrar, ou para... É, só para adentrar, só para invadir. No caso, dá um dado a menos De dificuldade Porque o porção de vocês é um Agora Deixa eu ver aqui Alguém dá F5 aí na Twitch Pra saber se voltou Que eu tô dando aqui também Mas o meu tá horrível Não, tá horrível, esquece Já tentei várias vezes Tá muito ruim O Roll20 também tá lento Eita, tipo Tiraram um dia pra cagar com Quem quer jogar RPG Tá, mas eu tinha Jogado aqui O rato conseguiu 4 sucessos Então ele começa primeiro Ele age primeiro No caso, ele só se Ele vê o Eric entrando De supetão Correndo na direção dele E ele pula pro lado Tipo, pula não Assim, dá uns passos pro lado Meio que se escondendo atrás De uma obra de arte Que tá dentro de uma coluna Dessa de vidro, sabe? Opa, acho que voltou Eu não vou tirar os olhos do rato Tá, tá Ele pula ali pro lado Assim, tipo Ô, 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 ô Que isso? Pra que ser tão esquentado Desse jeito? Eu venho aqui conversar E afinal de contas Vocês acham que eu Não virei aqui de mãos Atadas Ou pensando em algum plano B Onde você acha Que tá essa criança? Vou pular Vou tentar de novo Vou tentar agarrar ele Vou tentar agarrar Tá O Al e o Victor Os João vão fazer nada? Cara Quem é que se escondendo pro rato? Mas Cara Na hora que ele falou da garota Eu fechei a cara Sabe? Vou Deixa eu ver aqui Eu tenho alguma coisa De intimidação, né? Tem como tentar intimidar o rato aqui Com Manipulação Carisma Mas intimidação Qual seria tipo de teste? Acho que seria Carisma e intimidação Eu pego e digo, né? Como você ousa Tocar na minha protegida Você sabe muito bem Com quem você está falando Você jamais Poderia ter pensado Cogitado Essa possibilidade Tá Então Aqui a intimidação Aí Solicita Carisma Entra mais algum bônus? Tu tem alguma especialização? De aparência, né? Entra mais dois Deixa eu ver aqui Mais carisma E É mais dois, né? Deixa eu ver Alguma coisa a mais Dificuldade três Presença Fascínio Fascínio não entra Só se fosse o outro De intimidação Deixa eu ver É Só mais esses dois Fogo Linha só pra 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 mortal, né? Então Uhum Tá, dificuldade três Meu 3 acima de 6 Isso, tá É, 3 sucessos, tá Isso mesmo, ok Então nesse caso, ele O que foi exatamente o que tu falaste pra ele? Falei, como você O que você ousa Colocar em risco Até porque, moleque Isso é uma das minhas Os teus marcos, né Meus marcos, né Nunca colocar uma criança E expor ela a uma situação de violência Então Com Brandando, né, com raiva, né Mostrando ódio nos olhos Como você ousa fazer isso Com uma protegida minha Entendeu? Você sabe muito bem quem eu sou Uou, calma, Victórias Eu sei, não precisa você soltar o seu cachorrinho em cima de mim também Aí ele aponta pro Pro Eric Eu não sabia, né Eu não sabia, né Eu não sabia da criança Enquanto isso acontecia Peraí Deixa a Ariel falar O que foi Eu não vou falar primeiro É Enquanto essa cena Começou a ocorrer Como eu sabia da importância da criança Pro Victórios Eu Peguei ela assim por trás Sai, puxando pelos ombros Presta atenção A criança É o rato disfarçado da criança Entendeu? Então, Eric Isso que eu vou falar estranho, né Ah, tá Vixe, que eu estou falando Eu faço três Mais longe possível Da criança Pegou uma garota E Veio na imagem dela Entendeu? Pra tentar enganar a gente Isso Tá Eric Tu Dizias Aritmética Quando Quando Que dizia Que dizia A caixa É Eu Quando o Victórios Fala isso Que ele Tira um pouco A Atenção Do rato de mim Eu vou Pular em cima dele Pra agarrar Tá Com potência Que vale Tá Então faz um Teste de força Mais Briga E A tua potência Qual é O poder? Tem o corpo letal Proeza E alimentação Brutal Peraí Qual é o primeiro? Corpo letal Tá Proeza E alimentação Brutal Deixa eu ver aqui Então o corpo letal É passivo Tu Tu dá dano agravado Imortais E tu ignora Níveis de armadura Tá Nesse caso Não vai servir pra nada Proeza Tu tem que fazer um Teste de incitar a fome Aí tu rola lá Um rose De novo E isso Adiciona O teu nível de potência Com o dano Desarmado Ou pra feitos De força Como agarrar Efeitos de força Paulo lá O Aumentar É O rose check Foi Nada Zero Então aumenta tua fome Só que tu ativa o poder Né Esse teste de rose É só pra saber se A tua fome vai aumentar Tá Entendi Mas sempre que funcionam as coisas Agora Força mais briga Isso Força mais briga Mais potência Não Potência vai no dano No No dano desarmado Pois é Mas não entra Como No agarrar É porque É através de força É uma Ação de força Deixa eu ver Porque pelo que eu entendi É que nem a arma A arma Tipo Não entra pra parada De dado E sim pro dano Que a arma causa Mas vamos ver Aqui Peraí A sistema Força mais briga Pra ataque desarmado Está Só rola Ação em cima Ou No caso Agarrar Força mais briga Se ele conseguir mais sucesso Que seu oponente Ele não causa dano Mas a verdiça Restringe o alvo Impedindo de se mover E engajar com outros oponentes Embora o alvo ainda possa agir Contra o agarrador Como de costume Na rodada seguinte O agarrador pode se engajar Com seu adversário É uma disputa De força mais briga Se o agarrador vencer Ele pode escolher Uma das coisas Causar dano Morder Segurar No lugar Ou se o combatente Agarrado Vencer Ele escapa É então é isso Nesse caso Então Acho que faz sentido Ter o potência Entrar como extra Pra agarrar Já que não vai dar dano Vamos rolar parada De dados normal E acrescenta Então Tem nível de potência Que é 3 Isso Então são 11 dados Oi Ai peraí 1 2 3 4 4 4 O 10 Só conta como 1 É só se for 2 10 Que aí Eles duplicam É Tá Eu tenho que jogar aqui A defesa do rato No caso Também O força mais briga De agarrar Cadê Cadê Eu acho que ele tem potência Peraí Nossa Eu tenho que completar Ok Então Aqui Mais Mais força Sem modificadores Zero Ok É possível Treinar até Zerar o ponto de sangue Do alvo Sem destruí-lo Só botando ele Em torpor Por fome Sim Na Diableria É só depois Que tu zera Tipo A vida da pessoa Tem que deixar a vida E levar dano Superficial Agravado E entra em torpor E a partir daí Faz de ableria Entendi Então por exemplo Se tivesse mordendo Para sugar Ele iria aumentar A fome do alvo Até o nível 5 Não é isso? Ah Acredito que sim E quando ele chegasse Ao nível 5 Ele entropou Por fome? Não Nível 5 Não pode Usar nenhuma disciplina E Provavelmente Tem que fazer teste De frenes De fome Toda vez que Vem um mortal Ah Entendi Beleza Vamos lá Ok Então Eric Tu consegues Agarrar O rato Tu te engalfinha Ali com ele Em pé E Agarrar Ele pela roupa No caso A criança Não quebra A ofusicação Durante Essa luta? Acredito que quebra Não sei as regras Direitas Mas vamos dizer que sim E aí Tipo Tu vai agarrar Aquela criança E de repente Tu pega No cabelo da criança Mas aí Aquela imagem Se transforma Num casaco E tu vê A figura Do rato Ali na tua frente Ele tenta se desvencilhar De ti Bate na tua mão Mas tu vai Segura ele Pelo ombro Depois dá uma volta E agarra ele Pelo Pelo pescoço Aí eu mordo O pescoço Para usar Alimentação brutal? Não Ah Tu tem que esperar A próxima rodada Para fazer um outro teste A próxima rodada Agora dele né Isso Porque tipo É como se você estivesse Meio que lutando Assim Tentando se desvencilhar Aí se tu tiver Um sucesso De novo Tu podes Ou tipo Prender a pessoa Como se estivesse Dando matar leão Ou morder Ou causar dano Tipo Tentar Sufocar Imobilizado Ele já tá né É Vai tentar se desvencilhar Agora Tá Vocês veem o Eric Agarrando o rato Eu vou ajudar Abrindo a boca Tentando se preparar É Eu vou ajudar O E agarrar o rato Também E Falo Ele Tipo Uma voz Séria Pra ela Vim junto com a gente Tá Tu vai A pessoa Vai A pessoa Se quer Agarrar o rato E morder ele Em algum lugar Também Tá Então Tu vai Ajuda Tu dá Tu dá Uma Um dado A mais Pra Pessoal Com a maior parada De dado Que nesse caso Aí De agarrar O Eric Ele E você Peraí Será que ela caiu Ah Apareceu Ela quer saber se a gente tá ouvindo ela Não Não tô te ouvindo Alô E agora Pronto Tá te ouvindo bem Sim Tu ouviu o que eu tinha dito Sim Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Ah tá certo Tu ouviu né A cena O Eric agarrou O rato Aí eu gritei Pra ti É ele É E vou pra cima Do rato também Já agarrando também Pra deixar ele imobilizado Ainda mais E Moleque Última coisa que a gente devia ter feito É mexido com as nossas As nossas Protegidas Invadiu o lugar Mexeu com a minha criança Tá muito ferrado Pode me sentar aqui Peguei minha 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 janta aqui Olha aí É um positivo Nós estamos mais com ponto Só botar a janelinha dela Aqui pra cima A maior Pessoal fazendo a festa Eu quieto lá no VIP Não viu Cara Caraca Tá rolando lá embaixo Tá sim É Ellie Tu vai Fazer o que Vendo essa situação Eles estão lá Se engalfinhando Se atacando É Eu gritei pra ti Foi na direção do rato Também pra agarrar E morder Esse grito foi pra eu também agir Ou Com certeza Ai meu Deus Tá eu fico meio Muito observadora A minha personagem Então Confio em você Fico assim Meio receosa De Atacar lá Coisa feia Mas eu vejo eles Segurando Eu corro também Me posiciono por trás dele Pronta pra Sei lá Quebrar o pescoço dele Algo assim Tá todo mundo ajudando Fabrício Resumindo Isso Tá Então Espera lá O que aconteceu Com A música Hum Deixa eu só ver Uma coisinha aqui Certo 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 Tá Ah Tá Pra Pra ficar mais forte E ajudar mais Aí Como possível Tá No caso De ajuda Não adianta nada Ah tá Tá Cadê Ok Então É o seguinte Eric Tu Pode rolar O teu teste De novo Na conta Do rato É Com Dois dados Estres E Como é que funciona Essa alimentação Brutal Dá uma lida aí Pra ver Se ajuda De alguma forma Tá 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 Armadura não protetiva Contra alimentação brutal Isso, aqui, em combate Em vampiras é dar dano superficial E mortais dá dano agravado E em combate pode ser usado Imediatamente depois de um Ataque de Briga com Ser mordida Ou no caso, agarrar e morder A vítima leva primeiro o dano da mordida Depois o dano desse poder E isso incorre Incorre mancha Na humanidade Seja em vampiros ou mortais Tá, mas nesse caso Ele tem que rolar o teste pra ver se consegue Manter o agarrão pra poder Morder Força mais briga Mais potência Mais 2 1, 2, 2 Já pode? Já pode falar Césimo e foram 2, 10 Deu 8 Mas quanto tu tá de fome? Tá com 2 de fome, né? 2 Tá, então não foi 2, 10 Em dados de fome A gente tá considerando Os primeiros dados Como dados de fome Não, eu tô com 3 de fome 3 de fome? Nossa É Tá Ok, mas não foi o caso de ter 2, 10 Inundado de fome Porque senão ia acontecer Cagada Que foi o que aconteceu com a Dália Porque tu tem sucesso Mas de um jeito Sobrenatural Tá O rato Cadê? Ele vai Incitar a fome dele Porque Ele vai Fazer explosão de sangue E Se bem que Acho que ele não vai conseguir 8, né? Enfim Só teve um sucesso Ok Tu consegue manter o agarrão E Agora bora ver Como é que funciona A mordida Morda o adversário Se for um vampiro Parador de dano agravado Veja Ataque de mordida Página 213 Tá Aí deixa eu ver Se esse dano agravado Se aplica a vampiro também Página 213 Cadê a porra da página Feeding from Barta text aqui Certo Certo Seguinte Mordida Sempre dá dor de dano Não importa a quantidade De sucessos No ataque Dá dano agravado Tanto em mortais Quanto em vampiros E aí depois que morder Pode tentar Se alimentar Do alvo Tipo Normalmente O que é que eu estou lendo aqui O que é que eu estou lendo aqui Ao drenar a vítima Em meros segundos O atacante engole torrentes de sangue Enquanto espanca a vítima O resultado é uma alimentação eficiente Embora bagunçada Frequentemente empregada No calor da batalha Onde seus restos destroçam a vítima E podem ter disfarçado Como ele tem potência 3 Significa que o rato Perde 3 de sangue Por turno Eu tenho que ver isso aqui Pera lá Eu estava vendo a mecânica De se alimentar normalmente Cada ponto de fome Empregado Causa um ponto de dano A saúde agravada A vítima Cada ponto de fome É líquido Ah Os órgãos se machucam Tá No caso Tu vai diminuir A tua fome Enquanto tu está de fome O Eric Então tu Poderia diminuir A tua fome em 2 Porque o único jeito De diminuir De 1 para 0 É Matando um mortal Ou acho que no nosso caso Matando um vampiro Enfim Matar a pessoa Sugar até o fim Aí tu diminui em 2 E tu dá dor de dano extra No caso ele leva 2 de dano agravado Da mordida E 2 de dano superficial Do poder Já que em vampiros Dá dano superficial Deixa eu ver Deixa eu ver a ficha Do rato Aqui Cadê a porra do track Tá Tá Todos vocês então foram Para cima dele Começaram a Ajudar o Eric A segurar E a morder E tal E o Eric Deu uma Mordida Sugando O sangue De um jeito Que começou A vazar E sujar Todos vocês E o chão Tudo ali Com o rato Se debatendo Enfim Ficou Uma cena Assim De filme De slasher E aí Começou a gritar Tipo assim Desespero Vendo aquela situação Toda Enquanto isso Cai Entupou Cai Entupou Enquanto Mordo Damenta a mão Para calar ele Segura a focinha dele Ai meu pai Ele Olha bem Para ti Tipo Para ti Victorious Enquanto Victorious Até tu Enquanto Os outros dois Estão mordendo ele Principalmente O Eric É Ele fala De um jeito Meio que Dificultado Você sabe Se você continuar Com isso Você nunca mais Verá essa garotinha E o que será Que a mãe dela Vai pensar De você Vamos ver Vamos ver O que o poder Do dinheiro É capaz E moleque Bebe esse desgraçado E segura a boca dele Cala tua boca aí E cai logo que Tua pôr Desgraçado Tá bom Enquanto isso Lá em cima Onde é que o Ezequiel Estava Na sala VIP Ezequiel Lá na sala VIP Tu Tu recebes Um Aliou Vem Vem atrás De ti A gente sabe Que era a carne e sal Do Victorious E aí Ela Entra Você viu O Senhor Victorious Por aí Ele precisava Falar com ele Bom Ele se azentara Tem algum tempo Não estou aqui Esperando uma reunião Mas até agora Sim Ele me informou De De que alguns Convidados viriam Eu já Fiz os preparativos Mas De toda Diga Bom Acredito Que eles podem Pela boate Andando por aí Ele estava com ele Inclusive Não Não está no otário Sim Sim Não está Bem De toda forma Tem uma pessoa Aqui que também Queria falar com Com ele Ou no caso Acho que você pode Responder Algumas coisas Para ela Quem é Quem é a pessoa O nome dela É Juvenilha Santos Acho que eu lembro dela Já devo ter ouvido esse nome Eu vou Vou conversar com ela Onde ela se encontra Bem Bem na verdade Ela Está ali no corredor Tá Eu vou Eu vou até ela Tá Se você souber alguma notícia Do De Victor Por favor Me informe Você tem meu número Ela Tudo bem Eu vou Tá 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 Ahn Eu vou até ela Hoje não Tu Vai fazer menção Para ela entrar Na sala Ou conversar lá fora É Eu vou fazer menção Para ela entrar na sala Para não ficar Uma coisa muito Fora de particular Tá Então ela entra Não senta na cadeira Fica te olhando Saber se tu vai sentar Ou não Bom Acredito que você deve Talvez estar com pressa Não sei Pode ser breve Geralmente eu sou bem breve Bem Eu Vim até aqui Para trazer uma mensagem De Algumas exigências E marcar uma outra reunião Da Camarilla Amando do príncipe Mas eu Peço Para que Vocês Enquanto A sua Coterie Estando no meio De um antro Tão tecnológico Que Tentem buscar Alguns Carniçais Não é muito difícil Ela olha Assim Tipo Através do vidro Vendo um dos Ambientes Entendo Aqui estão Ela te passa um papel Algumas das Solicitações Digo Exigências Que ele fez E Também pede perdão Para que ele não pudesse Que ele não Pudesse comparecer Hoje Mas Você especificamente Ele Gostaria que você Ou Fizesse uma visita Fizesse uma visita Até Santa Casa Para tratar De um assunto Com O senhor Elias Você E aquele Não sei como posso dizer Mas enfim Ah Ou O brujá Desgarrado De vocês Entendi Entendi Mas Ele teria um assunto Também com o brujá Para isso Que solicita a presença Do mesmo Sim Vocês dois Entendi Algo a ver Com o seu Tipo de comércio Eu imaginei É um nicho Um quanto Não muito explorado Vamos dizer Diga a ele Que Que aguarde Pois Com certeza Vão encontrá-lo Quanto a essas solicitações Elas podem ser feitas Então Por carne e saia É isso que você disse Ah Não As exigências Estão escritas Aí na carta O que eu quis dizer É Para que vocês comecem A procurar carne e saia Ou Façam Visitas pessoais Quando quiserem Mandar recado Ai Eu não tenho problema Fazer isso Então Eu Vim aqui Tudo bem Compreensível Não se preocupe A mensagem Será entregue Assim que encontrar Condutórios Vou repassar Essas exigências E Vou notificar Sobre sua presença Certo Bem Eu agora tenho outras coisas A tratar Tem uma Uma criança Que precisa ser vigiada Com licença E aí Ela pega Abre a porta E sai Qual é o intuito De vocês Pra gente ter que ficar rolando Um monte de coisa Resumindo Quero botar logo Ele entorpor Se eu tiver Ele entorpor A gente vai se limpar Trocar de roupas Limpar tudo E Vamos levar ele Secretamente Lá pra sala de reuniões Que ele vai ficar guardadinho Pra apresentar O corpo dele Pra galera Quando Quando o pessoal chegar Certo Então Vocês tomam um tempo Ali Que eu acho que é o tempo Suficiente Pra Chegar no horário Da reunião Nós trocamos de roupa Isso Isso Sim Bem alimentada Bem alimentada Todo mundo Barriquinha cheia Não era Na melhor qualidade Mas Literalmente Essa cerveja Polar Polar Nevada Nevada Glacial Que ele tanto gostava De servir Glaciando Bom Então pronto Aguardando a chegada De todos os membros Em seus devidos lugares Vou receber Cada um Um por um Na porta Plênio Entra Ali Te recebe Com A mesma Cortesia de sempre Seja bem-vindo A nossa casa E o Lemos Aparece ali Também Tu percebes Que ele está Meio Reservado Ele te dá Um aperto de mão Cumprimenta Os outros Também de maneira Cordial Mas Calado Não Chega nem Da boa noite E O João Caminhante Não aparece Triste a Ausência De João Caminhante Eu Garanti a ele Segurança Total E Passe Né Mas Veio que A paranoia dele Foi mais forte Bom A todos Sejam bem-vindos Eu vou até Eu vou até Um armário Né Pego algumas pastas E coloco a frente De cada um deles Inclusive Eu estou te enviando O conteúdo da pasta Nesse exato momento Pelo WhatsApp Viu Tá Só para Deixar Claro Se tu Conseguires Compartilhar A tela Do documento Que eu te enviei Vai contribuir Bastante Para 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 streaming Isso Se for possível Tá Dá sim Eu só configuro aqui É Só para 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 Deixar claro O João Caminhante Não compareceu Né Um Porque Todo mundo já sabe Mais ou menos Como é que Funciona E dois Principalmente Porque É Vocês pegaram O defeito De Evitados Pelos Anárquos Então Ele não está Querendo nem Tato Nenhum Mas aí que entra A minha Qualidade Quando eu faço Um chamado Todo vem Todos vem Característica Da 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 Meu antecedente De cinco pontos Hum Deixa eu dar uma Olhadinha nisso Aqui Então É Helena Mas quando ela Não interessa Se é Camarila Ou o que Seja É Vampiro Todo vampiro Com Pelo menos Dezentos anos Cadê A nossa Como Diz Pode crer Ok Então O João Aparece Ali Ele Demora Mas ele Chega Ele Espera Todo mundo Entrar Depois Ele Entra Fica em pé Antes de Se sentar Ele está Todo mal trapilho Daquele jeito Que ele Costuma Ficar Acaba Sujando um pouco O chão De terra Acho que até ele chegar Na sala Vip A lama Já se transformou Em terra E Tipo Ele Fica em pé Fala com vocês De longe Aí ele Olha pela janela Vendo o ambiente Ele vai Quantas portas Tem ali? De entrada Só tem Pode ser Que tenha duas Tem a principal E uma outra Menor Tá Então ele vai Até a outra Porta Assim Para deixar Claro Para quem Está assistindo Para vocês Se vocês quiserem Mesmo saber disso Aí a gente pode Pedir um teste Para tentar Observar o João Mas como ele Tem um pouco Dessa paranoia Ele só está Se certificando De maneira discreta De que É uma rota de fuga De que ele é seguro Ele não senta Aí ele olha A janela E ele dá uma olhadinha Tipo Diferente dos Janos Que já teria Tudo programado Ele não é tão Paranoide assim Tá Se for possível Fazer algum teste Para tentar Fazer com que ele Se sinta à vontade Eu testo Deixa eu ver O que é que Poderia ser Deixa eu ver Aqui Eu vou ter que Puxar isso Para fora Compartilhar O negócio Aqui Queria Atiqueta Talvez Peraí Que o pessoal Está falando Umas coisas Aqui no chat Deixa eu ver Se matar É para ver Deixa eu ver Se é Como que é Se lá É defeito Não é defeito Pois é Entendi Comprou Se matar Não Ai Eu tenho que Testar Não Eu conheço Entendi Deixa eu colocar Um negocinho Aqui na tela Apresentação De Captura De janela Tá A Eka Tu está falando De proteção Mental De que? Não Entendi Ah não Mas Isso daí É para proteção Contra poderes Esse negócio Que o Victorious Usou Descendente De Helena É É Uma Uma parada Social Da boate Tipo A pessoa Vai Por Respeito E aí Lá Diz Que Pode Convidar Todos Os vampiros De uma cidade E Todos os vampiros Que tem Pelo menos 200 Anos É Já ouviram Falar Dessa boate Por conta Da fama Da Helena Não da boate Não que seja Boate em si Mas sim Porque de quem É boate Tem a ver Com a Helena Que é É uma É por isso Que a gente fez A preparação De aumentar A segurança Da área Entendeu? Para que nenhum Tipo de problema Acontecesse Durante a reunião Garantir Segurança Para os convidados Bem O pessoal Está questionando Aqui Se isso Não serviria Para todos Para todas As coisas Fortitude 1 E se E o Choquito Falou que Isso não é Só para os Descendentes De Helena Não Lá Na Camada de Conhecimento Diz que É para todos Os Cainitas Da cidade E só Descendentes De Helena Pode ter Essa qualidade Mas Deixa eu ver A questão Da Fortitude Só porque É o João Porque Ele seria Alguém Que não Daria Muita bola Cadê Eu Fechei Meu livro Aqui Espera lá Está carregando Fortitude Nível 1 Resiliência Usuário Adiciona O seu nível De fortitude Não Está Adicionando No nível De vida Mente Inabalável Usuário Adiciona Essa fortitude Como dados Extras Para resistir A coerção Intimidação Sedução Ou qualquer Outra Tentativa De Persuadir A mente Do Alvo Contra Essa vontade Esse poder Não funciona Contra Esse poder Funciona Contra Habilidades Sobrenaturais Tais como Dominação E presença Que não é o caso Então É É Antecedente É Na verdade Ele poderia ignorar Se ele quisesse Eu vou deixar Ele ir aí Só para Deixar aí Apare o que está acontecendo Mas Então vamos lá Depois já secou mais de com ele Pode Boa noite a todos os amigos e companheiros Que reúna esta noite Pois caso não os considerasse assim De forma alguma Os teria convidado hoje É Quero lhes apresentar uma oportunidade única Que mais ninguém poderia realizar Quero convidá-los para compor uma iniciativa empreendedora Desejo criar uma camarila Em seus moldes originais E mordenizá-la Para as noites atuais A camarila surgiu no século XIV Para manter a sociedade vampírica Unida Contra as ameaças da inquisição Para garantir a proteção de todos os vampiros E para evitar que eles fossem descobertos E destruídos pelos mortais Mas em algum ponto Se corrompeu Príncipes passaram a usar Seus importantes membros Como meros fantoches Os empurrando para mortes em missões Que muitas vezes apenas garantiriam A manutenção do seu próprio poder Nossos anciões Cujo conhecimento, habilidade, poderes imensuráveis Foram vítimas do chamado E nos abandonaram a própria sorte Agora A ameaça anarquista Bate a nossa porta mais uma vez A máscara A ameaçando a máscara E atrair caçadores Para completar Atrair caçadores, perdão E para completar Estamos em uma metrópole Cercadas por um ambiente selvagem Repleta de licantropos Que adorariam nos destruir Ou seja Muitos são os perigos Que nós enfrentamos Assim sendo Apresento a vocês Aí eu aponto para a pasta A verdadeira Camarila Uma sociedade secreta De vampiros Unidos com propósitos Descritos neste documento Que preparei para esta noite Desejo o apoio de vocês Para erguer um principado Que realmente se importe Com os seus súbditos Acredito que já esteja claro A todos Que Vargas possui muito poder Mas nenhuma capacidade de liderar Existe uma diferença Entre um chefe e um líder O chefe é aquele Que manda Pois tem uma postura De impor ordens E centralizar as atividades Ainda é muito comum Na Camarila tradicional Vargas é um príncipe autoritário Que apesar de exigir Muito dos seus colaboradores Se mantém longe deles Ou seja Dá ordens E se esconde Atrás de seu trono Lemos Quem garantiu A sua segurança Quando foi te pedido Para ser emparedado E empalado Em troca da segurança Da sua cria Quem manipulou Vargas Para te entregar Livre E em segurança Em seu território Quem te levou Em segurança Até a Almada Não fui eu? E quais as diferenças Entre um líder e um chefe? São muitas A começar Pela Relação Com seus membros Um líder de verdade É aquele que sabe Inspirar e motivar Os seus colaboradores Está sempre próximo E de maneira E dessa maneira Conhece o potencial De cada um O que facilita O momento De delegar tarefas Confiar no trabalho Da equipe Preza pela comunicação Sabe como dar E receber feedback Quando E como Ouvir diferentes pontos De vistas Tem a habilidade Para fazer a gestão De conflitos Esta camarilha É diferente De tudo Que já vimos antes Só os membros Convidados A se juntar A ela Poderão fazer parte E o convite Só será feito Após o Pretendente Ser aprovado Por três primogênitos E verificado Para termos certeza De que ele Não é uma ameaça Aos demais Será como Uma verdadeira Sociedade secreta Um vampiro Estar dentro Do nosso principado Não fará dele Um membro Desta verdadeira Camarila Mas o fará Estar sobre As nossas regras Que quer ele Conheça ou não Ou seja Se alguém Quebra a máscara Como Dália O fez Será julgado Pela verdadeira Camarila O primogênito Deve ser escolhido E não imposto Por poder Queremos representantes Para dar voz Ao povo Os membros Da cidade Não precisarão Conhecer O príncipe E ficar Se curvando A ele Em submissão Somente Os membros Do conselho E cargos Mais próximos Que possuem Status O conhecerão Os membros Dos clãs Se reportarão A seus primogênitos E eles Por sua vez Reportarão Ao príncipe Os primogênitos Governarão Seus territórios E o submetem A regência Do príncipe Com lealdade Nós sabemos Da presença De cada Nós saberemos Da presença De cada Vampiro Mas eles Não devem Saber Da existência Da verdadeira Camarila Nossa verdadeira Camarila Usará A máscara Com os mortais E um véu Para com os outros Vampiros O documento Que há Diante de vocês Ele Se tu quiseres Compartilhar a tela Viu? Tá Compartilhado Foi criado Pela mão de Midas Assim apresenta A vocês A verdadeira Camarila A verdadeira Camarila Tem como missão Reunir Cainitas Com o intuito De proteger Os membros De ameaças Externas Reger Os domínios Da sociedade Mortal Visando Melhorar A condição E qualidade De vida Do rebanho Mortal Defender Os preceitos Das seis Tradições Acolher Cainitas Que buscam O lugar De paz E ordem Que respeitem Os domínios De caça De seus respectivos Senhores Proteger Os limites Da cidade De ameaças Lupinas Apoiar O seu clã E a Camarila Fortalecendo Suas bases De forma De forma Proativa Nossa visão Combater As ameaças Do Sabá Segundo Inquisição Tentar estabelecer Uma trégua Com o movimento Anarquista Isso não foi possível Infelizmente Erradicá-lo Como eu acredito Ser o caso De Anitta Vigilância E manutenção Das nossas fronteiras Contra Alicantropos Estabelecer Ambiente seguro Para os Cainitas Associados Corrigir a política Cainita Criando assim Um conselho Onde os membros De cada clã Tenha a palavra Através de seus Representantes Os primogênitos Perante o conselho E o príncipe Assim Quebrando o conceito De regência Retrógrada Atualmente praticado Nossos valores É honra Verdade Transparência Respeito Ética Justiça Responsabilidade Lealdade Integridade As tradições Também receberam Alguns anexos Para serem Atualizadas A clássica A primeira E uma das mais Importantes A máscara Não revelarás A tua verdadeira Natureza Aqueles que Não são Do sangue Fazer isso É renunciar Os teus direitos De sangue Anexo 1 O direito A concessão De lacaios Ao criar um Vínculo de sangue Como mortais Seja para Subjugação Companhia Ou qualquer Que seja o motivo O cainita Deve procurar Uma arpia E registrar O interesse Perante o príncipe E se ele julgar Adequado E não comprometer Nenhuma das tradições Um vínculo Poderá ser feito Isso será Para evitar Que Bom Quebras De máscaras Acidentais Por laço De sangue Feito de uma forma Inadequada Venham a ocorrer Segunda tradição O domínio O teu domínio Atua Inteira Responsabilidade Todos os outros Devem-te Respeito Enquanto nele Estiverem Ninguém poderá desafiar A tua palavra Enquanto estiver Em teu domínio Anexo O chamado Do dever Periodicamente O príncipe Poderá solicitar Aos membros Serviços A serem cumpridos Em nome da paz Ordem E proteção Do principado Contra forças externas Ou internas Que possam ameaçar A segurança Dos membros A terceira tradição Da progene Apenas com a permissão De teu ancião Gerarás Outros De tua raça Se criares Outros Sem a tua permissão Sempre sem a permissão De teu ancião Tu e teu progene Serão sacrificados Anexo 1 O direito Da progenitura Todo filho de Caim Tem o direito De gerar Uma cria Mas somente Com o consentimento Do príncipe Gerará uma segunda E ainda assim Isso não garantirá A permanência Do criador E da cria No domínio Da camarela Quarta tradição A responsabilidade Aqueles que criarem Serão Tuas próprias Crianças E até a tua progene Ser liberada Tu os comandarás Em todas as coisas E os pecados De teus filhos Cairão sobre ti Anexo 1 Direito a voz Poderá fazer Sua palavra Ser ouvida Em uma reunião Por intermédio De um representante Um primogênito Perante a corte E o príncipe Quinta tradição A hospitalidade Honrarás o domínio Do teu próximo Quando chegares A uma cidade Estrangeira Tu te apresentarás Perante aquele Que a governa Sem a palavra De aceitação Tu não és nada Anexo Primeiro Direito a segurança Um cairnita Poderá buscar Refúgio Dentro de um domínio Guardado por um Dos primogênitos De qualquer um Dos clãs E deverá respeito A ele Dentro do território Buscando defendê-lo E guardá-lo Sem praticar Atos que coloquem O domínio Em perigo O xerife E seus tenentes Poderão ser chamados Em caso de uma ameaça real Que possa colocar Fim a vida Do cairnita Todos os cairnitas Devem prestar Socorro A qualquer membro Em necessidade Ou perigo imediato Anexo segundo Direito à alimentação Um campo de caça Será definido Para cada membro Do domínio Do domínio escolhido E deverá E não deverá invadir Para caçar Em domínios alheios A sexta tradição A destruição Tu estás proibido De destruir outro Da tua espécie E o direito De destruição Pertence apenas Ao teu ancião Apenas os mais antigos Dentre vós Convocarão A caçada de sangue Anexo primeiro Direito à vida Todo filho de Caim Tem direito À eternidade E somente Após um julgamento Por crimes cometidos Contra Dentro do domínio Será julgado Ele terá direito A um representante Como porta-voz À sua escolha Caso seja condenado Será punido Com a pena de morte Ou através da caçada De sangue Anexo segundo Direito à defesa Em caso de acusação De crimes cometidos O Caimita Poderá apresentar A sua defesa Através de seu primogênito Ou outro representante À sua escolha Que o defenderá Diante da corte Anexo terceiro Direito à guerra santa Quando duas partes Desejarem duelar Será solicitado Formal Ou goste Formalmente E na presença De uma arpia E duas mais Duas ou mais testemunhas O direito de duelar Até a morte Duas mais testemunhas O direito de duelar Até a morte Ao final do duelo O lado perdedor Não poderá buscar vingança O duelo Só poderá ser realizado Se ambas as partes Solicitarem Formalmente E suas respectivas Primogênitos O que eu estou tentando Criar aqui É literalmente Uma irmandade Algo real Onde nós poderemos Nos proteger Contra qualquer tipo De ameaça Seja ela De licantropos Seja ela De caçadores Seja ela Do sabá Seja ela Do movimento anarquista Não importa Qual seja a ameaça Chega de Passarmos a noite Com medo Juntos Teremos fortes Eu venho a vocês Estender Esse convite Eu sempre Respeitei João Caminhante Ele me ajudou Na época Do ataque Do sabá Quando Minha amada Senhora Foi destruída Ele conseguiu Rotas seguras Para que eu Viesse até Belém Infelizmente Eu não consegui Chegar a tempo Para salvar Dolores Eu respeito Lemos Afinal Ele destruiu O maldito Que levou A minha senhora Ao fim De sua eternidade E é claro Eu tenho Meu amado irmão Que sempre Me protegeu Quando Eu tive problemas Esteve ao meu lado Foi fiel Mais até De que qualquer Parente de sangue Um dia Eu já possa ter tido Venho aqui Ao meu lado A minha cria L Venho também Ao meu lado Eric Do clã Brujá Que junto Conosco A verdadeira Camarila Não será tratado Como um Desgarrado Um desidente Mas como um irmão Alguém A quem possamos Confiar e respeitar Venho ao meu lado Também Ezequiel Sankt Do clã Ventura E se vocês Me perguntarem Por que apenas Vocês estão aqui A resposta É simples O Mais antigo Ventura Estracidade Nunca moveu Um dedo Para ajudar A Camarila Na época De minha senhora Dolores Por que eu faria Agora Vargas Do clã Tremere Ele por si só Já se Demonstrou Como Alguém Ganancioso Ambicioso E egoísta Incapaz De pensar No bem estar Ali Apenas Na sua sede De poder Então Eu coloco A vocês A mim Como príncipe E peço O apoio De vocês Pois sem vocês O principado Não pode Não pode Ficar Eu só posso Ter do meu lado Pessoas Em quem Eu confio Porque eu não Quero simplesmente Mandar Eu quero Compartilhar Com vocês Segurança Eu quero Compartilhar Com vocês Amizade Algo verdadeiro Espero Ver de vocês Agora As suas Respostas Algum dos outros Três Vão falar Alguma coisa Eu senti vontade De bater palma Mas não bate não Eu vou vir aqui No vitório Segurei esse nome Dele Dei um aperto De reconhecimento E o Ezequiel Eu por enquanto Vou manter Só um meio sorriso No canto de boca Assim Uma coisa E olhando Para todo mundo Com esse meio sorriso Descreve O que tu queres Passar Com esse meio sorriso Um certo orgulho Entendeu Do que está acontecendo Estou um tanto Quanto orgulhoso Assim Olhando Tipo é isso aí Vamos ver Nossa série Está mostrando nada Apenas O que foi dito E o local Tá O Plinion Ele Se aconchega Um pouco Na cadeira Depois ele fala Bem Meu Querido irmão Você Traz Propostas Bem interessantes Propostas Essa Que Com certeza Orgulhariam Nossa mãe E Posso lhe dizer Que Lhe dou Meu apoio Se isso Realmente Se concretizar Agora Agora Enquanto Uma camarila Como essa Nunca existiu Não é mesmo Plinion Pelo menos Não aqui Em Belém Portos dos tempos Durante a sua Fundação Sim Sim Pelo menos Não aqui em Belém Não sei nos outros lugares Mas Realmente Aqui a gente tentou Trabalhar bastante Mas o Rio de Janeiro Nunca deu muita bola Para o que a gente Poderia fazer Aqui Inclusive Mandam Outra pessoa Fazer O trabalho De Um xerife Um trabalho Que Eu estaria fazendo Muito melhor Devido ao meu histórico De ter lutado Na guerra Eu quero deixar bem claro Que a intenção É Fazer Verdadeiramente Um conselho Onde os primogênitos Trarão Os desejos De seus De suas De seus membros De clã E Aconselharão Eu não quero Como Vargas Me impor Como um tirano Apenas para dar ordens Afinal Diferente de Vargas Quem foi Até o Ferro Velho E Correu riscos Um líder Faz E mostra Não fica Se escondendo Atrás de uma cadeira Eu tenho certeza Que muitos de vocês Ouviram falar Sobre a quebra de máscara De Dália Dália Simplesmente Violou Uma das mais Importantes Tradições Sendo ela Cria do príncipe Deveria ter recebido O tratamento Adequado A camarila tradicional Simplesmente Teria condenado Ela a morte E ela seria Sacrificada Diante de todos Eu ainda Daria A ela o direito De um julgamento E Ouviríamos O que ela tem A dizer E De acordo Com a defesa Após o julgamento Decretaríamos A semplência Se a máscara Não pudesse ser Reparada Bom Infelizmente Sim Ela sofreria Caçada de sangue E Tenho certeza Que Vargas Irá tentar jogar Isso pra debaixo Do tapete Como tem feito Até agora Já que nenhum De nós Foi informado Sobre A punição Dela Vargas Ele também Desejava Capturar O rato E Parece que Mandou A sua criança Junto com A sua xerife Uma tentativa Improdutiva Que acabou Fracassando Miseravelmente E O seu movimento Gerou A quebra de máscara De certa forma Podemos até Atribuir a ele A culpa Sobre o fracasso Já que ele escolheu Tão mal As pessoas Para uma missão Tão importante E Eu por outro lado Eu aponto Pro meu amigo Brujá Eric Traga E Levanta Puxa uma cadeira Pra ele colocar O corpo Do rato Nisso Antes de Colocar o corpo Do rato O Lemos fala Bem Eu não sei Exatamente O que houve Com Aquela Garota Garota Mas Devo lhe dizer Que A sua empatia Para com A minha cria Assim como Eu imagino Que você tenha Com a sua própria Se esse plano Se esse plano der certo Eu ficarei grato De conseguir Ter entendimentos melhores E menos Brutais Ou tão Tradicionais Assim Afinal de contas Da última vez Que a gente se viu Eu estava pronto Para dar Sofrer as consequências Do que Minha criatina Feito Inclusive A Ofensa Que ela fez A você Pelo que Havia demonstrado Naquele vídeo Eu quero Deixar Claro A você Que eu Eu a perdoo Completamente De coração E não De forma Nenhuma Eu prometo A você Que não Buscarei Vingança Ou qualquer Tipo de Retaliação Que ficou Para trás Ou para trás Você Como um pai Deseja A proteção De sua cria E ela Receberá A proteção Como cada um Dos Dos membros Da cidade Que estiverem Sobre a nova Camarilla Então Não só ela Como qualquer Outro membro Do seu clã Que precisar De ajuda Você virá Até nós E nós Os protegeremos Mesmo que A sua cria Não venha A saber Quem é o príncipe Se for necessário Chamá-la Para uma reunião Comigo E ter que me apresentar Como príncipe Assim será feito E se não houver Essa necessidade Basta você dizer Que você É Eu posso dizer Responde A um príncipe Aquele A quem é o príncipe Não Não é Importante Que os membros Saibam A nossa sociedade A intenção dela É ser secreta Entende? Ah, todo vampiro Que chegar na cidade Que era da Camarilla Tradicional Pertence A nova Camarilla Não Só serão Membros da Camarilla Aqueles que forem Aceitos por ela Por exemplo Se você desejasse Que a sua filha Se tornasse Um membro Da Camarilla Três outros Primogênitos Teriam que concordar Entende? Entendo Mas mesmo que ela Não seja um membro Atuante da Camarilla Por ser um membro Do seu clã Ela estará Sobre proteção Da nova Camarilla Através de você Você virá a nós E pedirá O que for necessário Para mantê-la segura Se for necessário Que o xerife Vá ao encontro dela Para dar um suporte E tirá-la de uma situação De perigo iminente Será feito Se for necessário Enviar junto o tenente Será feito Entende? Entendo Isso me soa Bastante interessante Bem Enquanto a A punição Que poderá ser Encorrida A A pequena Tremere Eu Gostaria que fosse Algo mais brando Afinal de contas Ela Me deu informações Acerca de Da minha cria Afinal de contas Eu acabei Vindo até aqui Naquela noite Justamente Porque Ela deixou escapar Então Eu tenho uma certa Dívida com ela Se o seu plano De colocar a culpa Total Em Vargas For Der certo Eu apoio Porque realmente Ele não me agrada Nem um pouco Nunca me agradou Muito bem Referente a punição dela Eu vou lhe dizer Que Até a data de hoje A nova camarilha Ainda não havia sido formada Então Que antiga A julgue E a condele A partir de hoje O que vier a ocorrer Responderá a nós E Numa reunião Dos primogênitos Juntos Decidiremos Uma punição Adequada Caso Um outro Cainita Venha a cometer Algum tipo de delito Não será simplesmente Imposta por mim Como De forma Arbitrária Como tem ocorrido Nas outras Regiões E João Eu tive Alguns Como eu posso dizer Desentendimentos Com A sua cria No passado Ela foi muito Hostil comigo Afinal Ela tem o hábito De nos chamar De Almofadinhas Uma Piadinha Interna Que tem Que ela Costuma rir Muito Com O grupo De amigos Dela Mas independente De sermos Almofadinhas Ou não Eu não estou Aqui para julgar Nenhum de vocês Afinal Eu nunca julguei Você João Pelo seu estilo De vida Alguns outros Poderiam chamar Os gangrés De selvagens Mas quem somos nós Para decidirmos Como Um outro O Cainita Deseja Levar A sua Imortalidade Uma escolha sua Se você quer Ficar à vontade Fique Se você quer Usufruir De Como eu posso dizer Dos prazeres mortais Usufrua Faça aquilo Que lhe traz Felicidade Entende? É isso que é importante Para mim Então pouco me interessa Esses pequenos Probleminhas Então Com qualquer tipo De ofensa Que possa ser Ter sido Direcionada A mim Eu E prometo Que deixarei Isso para trás E não procurarei Nenhum tipo De vingança Ou retaliação Bom Eu sei que você Teve problemas Com os litroantropos No passado E estendo a você A proteção Que nós garantimos Você terá acesso Aos domínios A rotas seguras Como você Sempre quis E mais do que isso Se você tiver problemas Você vai poder Recorrer a nós Nós faríamos De verdade O nosso máximo Para lhe ajudar E aos membros Do clã Gangrel Também Nós não estamos Aqui para fazer A pena Pose Estamos aqui Para cumprir Com valores Como honra E verdade Tá Nesse momento O Eric Traz o corpo Do rato Coloca ali Em cima da mesa Né Ver que os três Ficam Surpresos Com a situação Mas o que O que está acontecendo Aqui O Plinion Se levanta O rato É caçado Pela cama Com a Marilla Ele tem Uma caçada De sangue Decretada Há décadas E Por muitos anos Ele Esteve escondido Vargas Mesmo sabendo Da caçada De sangue Foi incapaz De capturá-lo Para Dar a ele A morte final E A minha coterra E fez isso Com Como eu posso dizer Peraí 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 Essa informação Do que o rato É caçado Há muitos séculos É secreta Foi Na última reunião Em que eu estive Com o príncipe Narrado pelo próprio É Como é o nome Vargas Ai meu Ragabash O Vargas Isso na reunião Ah foi Não lembro Mas tá Vai Isso Foi Que eu descobri Aí O que acontece Como eu tinha Esse débito Com Em off falando Como eu tinha Esse débito Com o rato Sobre o território Para mim Eu vi Chega brilhando Meus olhos Opa Agora eu posso Destruir Esse desgraçado E ficar com o território E não precisar mais De ver nada Para ninguém Entendeu Então É Eu vou até o Ouvido do Eric E digo para ele Ao meu sinal Arranque a cabeça Do rato Sem problema Aquele facãozinho Básico Né Adaga ritual Portanto A todos aqui presentes Eu quero mostrar a vocês Que A nova Camarilla Ela cumpre Com Com O seu dever Esta caçada de sangue Se encerra aqui E agora E eu sentencio o rato A morte final Olha pro Pro Nesse momento O João Caminhete Fala assim Ah ah Espere Eu e ele Somos os vampiros Mais velhos Dessa cidade E Nós Fomos Os vampiros Que Encontramos A sua senhora Quando ela Chegou aqui Se declarou Príncipe da cidade Sem Nos opor Eu cuidava Dos meus negócios Ele cuidava Dos negócios Dele E a gente Ajudava ela No que nos concernia Até que a cidade Foi crescendo Eu não sei Quais são os problemas Que todos Que vocês Foram tendo Mas pra mim A vida é muito simples Você ajuda as pessoas E tem ajuda de volta E eu tenho Dois séculos Pelo menos De ajuda Com este indivíduo Eu não sei Que diabos De caçada de sangue Pode ter Pra cima dele Mas Eu estando aqui Eu não gostaria Que isso acontecesse Então Se for pra eu Apoiar Você E entrar Nessa nova Camarilla Como Atuante Do clã Gangrel Eu gostaria De levá-lo Ainda Vivo Daqui Bom Eu concordo Em manter ele Vivo Mas ele ficará Empalado E será Emparedado Ele não Receberá A morte Final E se Essa punição Ocorrerá Pelo prazo De 50 anos Após esse período Ele será libertado E terá A sua Vida de volta E aonde Ficaria Isso Bom Isso poderá Ser decidido Pelos Membros Do conselho Como ele disse Eu pretendo Compartilhar Com vocês E não Simplesmente Decidir De forma tirânica Você está Do meu lado Ele balança A cabeça Assim É Algo a se pensar Aí A gente Encerra A sessão Aqui Até porque Se faz um monte De reviravoltas Eu tenho que Discutir com o Radabaço Antes de finalizar Eu pego Papel Já estava Previamente Preparado É Uma carta Onde Possui o nome Dos Todos aqueles Que estão Presentes Entendeu Onde Tipo assim Uma carta De Deixa eu ver a palavra Certa De apoio Apoiamos A coroação Do príncipe Victórios Para A nova Camarila Que está sendo Criada Porque eu Vou mandar Essa carta Para As outras Territórios Da Camarila Entendeu Ou seja E renegamos A autoridade De Vargas Não a reconhecendo Ou seja Vai jogar A culpa No Vargas Que Lá entre as Entrelinhas Ele não foi Capaz de ser Um bom príncipe Que nenhum Dos vampiros Da cidade De respeito Reconhecem A autoridade Dele Como príncipe Do local Pedindo Que ele se retire Do estado Do Pará Imediatamente Eita porra Gente Gente Isso está me lembrando A segunda sessão Do Arco 1 Que teve cagada Teve Fez a Valderri De repente Tudo mudou Assim Ali eu queria Só deixar Uma nota Aqui Eu vou Inclusive Como é que eu posso dizer Ressaltar pra eles O seguinte Eu vou falar assim Se alguém ainda Estiver indeciso Aqui dentro Devo lembrar Que houve Uma explosão Na cidade E também Um vídeo De uma De uma De um Cainita Descontrolado Quebrando A máscara Dentro Da cidade Também Se Há possibilidade De chamar Atenção Hã? Vai Eu estou Ressaltando Pra eles Assim Pessoalmente Se Isso Tem que chamar Atenção De alguém Já chamou Vocês podem Ter certeza Então a melhor Coisa Que poderíamos Fazer É Nos apoiarmos Em algo Sólido E temos Algo sólido Aqui Então é só Meio com aviso Entendeu? Pro pessoal Que está ali Presente De que já Deu cagada Muitos Tem a Pretenção Vocês sabem Que esse tipo De situação Pode atrair A presença De caçadores A Camarilla Foi criada Para nos Proteger Da Primeira Inquisição Uma nova Camarilla Deve ser criada Para nos Proteger Da Segunda Inquisição E tem Caso Vargas Continui No poder O farol Irá Ser virado Para Belém Então Todos Então Estejam Cientes De que O território De vocês Vão estar Ameaçados E que Vocês Não terão Proteção De principado Nenhuma Vocês Sabem Muito Bem Como Anitta É incapaz De ouvir A opinião Alheia Ela Muito Pouco Se importará Em protegê-los E ajudá-los Quando vocês Estiverem Em dificuldade A única Coisa Que ela Iria Querer É usar Vocês Como Peões Numa Luta Sangrenta Contra Camarilla Para ganhar Mais Território Para ela Certo A gente Termina Aqui Então Até porque São meia noite e meia Gente Mas gostei Gostei bastante Muitas reviravoltas Muitas coisas Para pensar Demais Gente Gente Infelizmente Eu vou botar No Almexo Para a Dália E junto Com o Vargas Para não precisar Destruir ela Agora Eu sou Narrador Depois Eu penso Na Dália Caraca Dei muito Eu tive Eu tive muito Trabalho Em preparar Tudo Eu dei Uma olhada No pdf Como ficou Bonitinho Ficou Ficou Muito bacana Eu falei Eu falei Para o pessoal Eu vou fazer Uma surpresa Para a nossa Narradora Na próxima sessão Eu acho Que eu consegui Conseguiu Bastante Nossa Muita coisa Só lembrando Que a galera Da outra Coteria Que não deu muito certo Tinha um X9 E a gente Pode conversar Viu Não É assim Sobre essa Coteria Tipo assim Ela iria Continuar Em Belém Continuaria Seria membro Da Camarilla Não São vampiros Que habitam Em Belém Entendeu Ah a gente Precisa deles Dentro da Camarilla Não A Camarilla É uma sociedade Secreta Onde nós Nos ajudamos E só é membro Quem é convidado Ou seja Quem não é membro É um morador Clube do Bolinho É Tipo assim Imagina Vamos supor Que Oita Para a Camarilla Sacanagem Imagina o seguinte Tem aqui Deixa eu ver Aqui Um local De elite A gente só dá Um tchau Para a galera Para fechar a transmissão Ah tá Tchau gente Tchau Tchau pessoal Tchau galera Uhul Foi muito bom Tchau Tchau Tchau